Programa de Conteúdo Livre Claro, apresenta Grafite O Grafite vai começar Três, dois, um, estamos no ar Se está no carro, no trabalho ou no colchão Grafite chega pra aumentar a confusão E tem piada, tem risada de tudo pouco Só se prepara, vão chamar você de luto O Grafite vai começar Três, dois, um, estamos no ar De segunda a sexta, bem no fim da tarde Ligo a web, a TV e até o rádio Se não entende as coisas que o Grafite faz Melhor sair correndo e nem olhar pra trás O Grafite é um lixo, é um lixo bom demais Entra na vibe, na vibe, vai gostar E o medo, 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 medo de engordar Fica tranquilo, é só ouvir quem vai achar Ei, vem Tem, só me, tem, só me, tem, se não tem louco É o Grafite toda tarde aqui na 98 Eu sei, não pode, não pode, não pode perder Só tem doidão, só me, tem, só me, tem, se não tem louco É o Grafite toda tarde aqui na 98 Eu sei, não pode, não pode, não pode perder Só tem doidão na lixo, em gê, nas CDs Atenção, Rede Ao toque de 5 Matthew McGonaghy Do, sei lá como é que fala, do Maze Gravide O nome em desgramado O nome em desgramado Olá Olá E aí, boa tarde pra todo mundo Chegou a vez do Grafite aqui na sua rede 98 A partir de agora é com a gente aqui Eu, Rafael Maze E aí, queridão Tudo bem? Quinta-feira, ótima Rodrigo Rodrigues Fala comigo E ele que tá em casa, Leandro Nassola Ô, juventudes E aí, bom ou não? Graças a Deus e vocês aí? Aqui, otimamente Bem, bora começar mais o Grafix No oferecimento claro A Cláudia Multicampeão do Speed Test de novo Bora comemorar Unimed BH Consulta online 24 horas pelo app Krug Birra Primeira cervejaria dos mineiros Nesta Páscoa Aí veio que o Marcel foi tentar te explicar, né? Como é que foi? Ele falou com você alguma coisa? Falou Aí você vê Ela vem docinha Depois ela vem quebrando Cerveja de macho sensível Eu não acredito que ele tenha falado isso Que ela vem quebrando Não Desculpa Ela fica arrebentando, senhor Na sola, pode continuar aqui a nossa Estrela Bete Palpitar é bom, grátis e ainda melhor Acesse gratis.estrelabet.com E faça seu palpite MGL.com.br O site de leilões mais completo Muito bem Bora começar o Grafix Ô Marçal O pessoal quiser mandar recado Na Secretaria Eletrônica Esse programa aqui Quando a gente pisou aqui na 98 Aqui, né? É, não Quando a gente pisou aqui na 98 Não Quando a gente pisou aqui Atual na 98 Em 2010 A gente colocou a nossa Secretária Eletrônica no Grafix No ar A gente tinha Um central de atendimento Da 98 E aí a gente resolveu Fazer o recado Na Secretaria Eletrônica Que até então existe aqui Graças a esse A esses momentos Que nós fizemos aqui Que era muito legal Dá uma dor de cabeça É, dá uma dor de cabeça Esse negócio Mas assim Mas pelo menos Funcionou durante muito tempo E o recado Na Secretaria Eletrônica Você pode continuar mandando Qual que é o nosso zap Aí agora pro zap Qual que é, ô Amin? 993-169898 Sabia que dá pra afastar Gente ruim Com o uso de mandalas É só mandalas Se lascar Mandas Mandalas Se lascar Mandalas É isso aí Eu não me lembro De ter nenhuma mandala Na minha casa Nossa, tem mandala Na sua casa, Rodrigo? Tem Tem mandala lá? Tem Tem? Eu tenho uma que o Rodrigo me deu Não, mas a mandala Aquilo que você trouxe do Peru É mandala? Não Então Qual que é Que você Eu tenho mandala Eu dei uma pro Nacif De presente É mesmo? É a sua cunhada que faz? Minha cunhada faz mandala É a sua irmã É a sua cunhada, não é? Minha cunhada, né? Casada com o meu cunhado Irmão da Eva Lá em casa Eu não consigo pedorar Uns quadros meus de homenagem Você gosta de mandala? Você gosta? Você tá ouvindo O que eu tô falando? Lá em casa Eu não consigo pedorar Nem meus quadros De homenagem Você acha que eu consegui Colocar uma mandala Lá em casa? Só chegar Batatiana mandala Pra minha cabeça Ah, não se acha mesmo Sabia que os egípcios Não tinham quadros, Eduardo? Por quê? Porque não tinha como Pendurar nas paredes Das pirâmides Putz Não Isso aí Você entendeu, Márcio? Que não tem como Pendurar nas paredes Das pirâmides Porque a Priés É isso aí As múmias já estão no ar Aqui pra fazer o programa Pra você Você participa com a gente Viu? Fica à vontade Afinal de contas Esse programa nasceu Pra ser interativo Então você já pode Participar com a gente Na verdade Chamava Canal Interativo Que era o Canal Interativo Da 98 Aí você ligava Dava ocupada Aparecia minha voz Falando assim Você ligou pra 98 Como você vê Nós estamos ocupados Mas como você não tá Continua tentando É isso aí Muito bem Olha só Ela está de volta A esse programa Por enquanto Porque acredito eu Que já vamos ter que começar Já a olhar Uma nova produtora Pra esse programa É subindo no telhado Porque Não subiu no telhado Não Ela vai cair Tá aqui no roteiro Ah é? Olha que nasceu Colocou Ah nasceu Não Se ela subir no telhado Ela vai cair De pé Não é que as pessoas falam Bicho o cara caiu Mas caiu de pé É não é Isso É verdade Vamos parabenizá-la Por ela ter curtido As suas férias Ela está de volta Temporalmente Voltou bronzeada Chegou bronzeadinha É Ela saiu da cor Obrigada Rodrigo Por reconhecer Ela saiu da cor Que ela tava branquela Pra tá agora Com o cor de palmito Né Bia? Como é que você tá? Como é que foram as férias? Foi tudo bem? Ah foi tudo ótimo gente Boa tarde pra vocês Pra todo mundo Que tá vendo E ouvindo a gente Não Não trouxe jagunço Não trouxe jagunço não É isso aí Mas ô produtora Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo ótimo Graças a Deus Descansei Nadei ali no mar Água salgada Renovando as energias Pronto pra trabalhar muito Boa Sei Linda Choveu lá? Choveu lá Pronto pra trabalhar muito? Não Não choveu Olha só Pronto pra trabalhar muito? Mas não é com a gente É Botei uma trilha de suspense aqui agora Se bombear a folga amanhã Se bombear a folga amanhã Se bombear a folga amanhã E aí o que acontece é o seguinte É Nós já podemos procurar uma produtora já pra gente Mas não quero é produtor não Não quero é produtora É O programa já tá uma maiada danada aqui já Quer dizer Três homens e meio Sim gente E aí eu quero saber de você Nós já podemos procurar uma produtora As novidades estão no ar aí Quando é que vai ser divulgada Ou ainda não pode divulgar Não Ainda não E ainda também Não é pra procurar a produtora Vocês esperam de ficar me demitindo aqui do meu cargo Eu não demito ninguém Já tem um jagunço que tá com a mesma roupa dela É É a gente tá igual aqui no vídeo Eu não demito ninguém A minha conversa é com você Bia É que isso é Não fica mudando De assunto Não O Nassif tá desfocando lá Pera aí Nassif Sem risadinha Sem risadinha Saber de você é o seguinte Pessoas quando falam Não Que isso Imagina Pode saber Que a pancada vem depois Então quero saber de você agora Você Em breve Tem novidades na Rede 98? Tem novidades na Rede 98 Para, 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 para Isso aí Então agora chega Você fica ligada e ligada Porque tem novidade da programação 98 Bia, seja muito bem-vinda E a gente espera que você continue com a gente Obrigada Não somos nós que demitimos ninguém aqui Nós no programa temos Nem quando eu era o diretor artista Desse emissora eu demitia ninguém Imagina Agora sendo um simples mortal Desse humilde programa Mas é Em breve tem novidade Da programação na Rede 98 Fique ligado Fique ligado aqui também Quem que é esse espantado Ô velho Chega essa câmera para lá Teu filho fazer favor Quem que é esse espantário Que está do seu lado aí Para você que está no rádio Para quem está no rádio É a gente tem que pontuar você Você não é Nassif Que está falando Não sei o que Mas tem que pontuar você Que está no rádio Ela tem um espantado Está com a mesma camisa que ela Da mesma cor Do lado dela lá Esse cara já viu a novela Renascer Esse cara já viu a novela Renascer Eu já vi ele lá Quem é esse rapaz Que está atrás de você aí Bia Quem que é esse rapaz Esse aqui Que está comigo É o Rossini Ele é roteirista O Rossini Está vindo aí Para a nossa emissora O Rossini Você apresenta o Rossini O Rossini é humorista Não é Já subimos Sou humorista também Já subimos ao palco Já algumas vezes e tal E Mico Aqui Rossini A gente só fica sabendo Quando a pessoa entra aqui Sabe como E aí assim A gente Encontrei você aqui na porta Seja muito bem-vindo E o pessoal fica falando Que eu sou a candinha da emissora Eu não é Não é nada Falaram para me Para apresentar para você Dudu Você queria falar de todos Você sabe de todas as informações Não Quem sou Já foi o tempo já Meu querido Mas se eu soubesse Que você já estava chegando Para ser roteirista Eu já tinha caguetado Porque eu falo da questão Do artístico da emissora Viu Tem nada a ver com Outras Secandinhas de outras coisas não Mas seja muito bem-vindo Que história é essa Rossini Eu estou entrando aí Para roteirizar os programas Da rádio Inclusive E da rede Tem que falar rede É da rede 98 Porque ela é rádio Mas tem muitas plataformas Deixa eu explicar uma coisa Aliás Me explica aí Esses são todos os programas Inclusive esse aqui Esse também Esse também Vai ver até Por isso que eu estou aqui Eu acho que eu não sei Se falaram para eu vir Para assistir esse primeiro Se é o mais urgente Aí eu já não sei É com vocês aí Vocês estão no momento Eu acredito Que deva ser o nosso Deve ser realmente O mais problemático Da emissora Que está precisando mais De roteirista É ou não é? Mas é o que eu gosto mais Também de assistir Tem isso, né? Ô velho Você acabou de chegar aqui Você quer caçar a guerra Você acabou de chegar Você sabe que ultimamente Você não pode falar O que você gosta não, né? Você não pode Você não pode Fala que odeio todos Não, né? Você não pode Falar do que você gosta Do que você não gosta não Que hoje em dia É um quebra-pau As pessoas Tem gente que não aceita A sua opinião Você sabe que hoje em dia Está meio complicado Mas aqui nesse programa Você pode ficar à vontade Falar o que você quiser Que aqui não tem essa não Aqui não tem divisão De nada não Aqui a gente é só Para compor Viu? Eu estou de estagiário Da Bia aqui hoje Tá, mas me conta aqui Você já começa A partir de que dia, meu querido? Já comecei É? Qual o programa Que você começou? Não, assim Já comecei A conhecer os programas, né? Ah, tá Você sabe que ele é conhecido No meio artístico Da comédia Aquele personagem Do Rimet, né? O Ariete O Ariete Que tem um textão Que isso Olha aí, velho O Ariete Eu achei que era o Queixada Que você ia falar Não Ô, Rocinho Você tem feito muitos shows aí? Está tendo tempo De você subir ao palco? Eu fiquei sabendo Você está escrevendo Até para outros humoristas, bicho Estou escrevendo para uma galera Estou apresentando lá No comedy No comedy club de BH Peraí, 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 peraí Você está escrevendo Stand-up para outras pessoas Existe isso? Existe É o ganha-pão, né? Aí eu perdi o dinheiro Olha aí a oportunidade De bater na sua porta Aí, ó Cara Eu sei interpretar, cara Você acha que de repente Você não consegue fazer um texto Para mim, não? Dá para vender, ó, Dudu Dá para vender Você pode aproveitar ainda Eu trabalhando na rádio Para pegar um pedacinho De roteiro aí para você Não, mas você Olha o cara É Mas é sério mesmo Eu não sabia que existia isso, não Você fazendo stand-up Que tem pessoa Stand-up Stand-up Stand-du-dupe Deixa eu falar com você Agora sério Para terminar aqui, Rosinho A gente tem que trabalhar também Não é para ficar aqui Mas vou falar uma coisa para você Eu não, juro para você Que eu não sabia Que existia essa história De ter pessoas como você Por exemplo, cuteirista e tal Que escreve Para outras pessoas Apresentarem o stand-up Eu não sabia Isso existe aqui Tem, tem muito Mas existe no Brasil todo? No Brasil todo tem Nos Estados Unidos é mais aceito isso. Aqui ainda é menos um pouco, mas tem muita gente que compra texto. Caramba, bicho. Eu não sabia disso, não. Exatamente. Tem muita gente. Eu já podia estar fazendo stand-up já há muito tempo. Há muito tempo. E Dudu? Você fazia os MC nas aberturas dos shows, né, Dudu? Eu lembro. Quando eu criei um grupo, você apresentou. Era picaretagem, né, bicho? MC, picaretagem que eu fazia lá. Não tinha nada de stand-up. Vocês é que brilhantavam. Qual foi a apresentação que a gente fez? Qual era o seu grupo mesmo? O grupo? Agora eu não tô com o grupo mais, não. Sim. Eu vou ouvir melhor agora, peraí. Tomou birra. Aí. Parece que tomou birra da parte. Tomou birra, é. Eu não tô com o grupo mais, não. Tomou birra de grupo. Agora o meu grupo agora é Rede 98. Tá, mas qual que era o grupo que você tava lançando, doidão? O que você foi que a gente tava lançando nesse grupo? Foi o Falando Nisso. Falando Nisso. E falando nisso... Você tava lá na estreia. Claro, com o maior prazer. E falando nisso, vamos em breve, então, conversar mais. Eu vou fazer um stand-up pra mim. Um pro Márcio. Um pro Rodrigo. Você pode montar um grupo pra você chamado Mais Antes? Não montar grupo nenhum. Eu preciso. Vamos pegar ele só pra gente, o cara é bom. Vamos deixar os outros programas, não. Deixa ele só no grafite e a gente chama ele de Rocine Privé. Olha, Rocine. Olha, boa. Rocine Privé foi boa, hein? Ô, Rocine, seja muito bem-vindo, cara. Qual que é as suas redes sociais pra galera conhecer um pouco mais do seu trabalho? É arroba Rocine Luz. Arroba R-O-S-S-I-N-I-L-U-Z. Muito bem. Então seja muito bem-vindo aqui à Rede 98, viu? Obrigado. Nada, imagina. Tem 15 anos que eu faço 15 minutos de texto. Aumenta o meu. Obrigado. E tira um tal de cachorro asmático também, que é o negócio que eu vou falar. Bora seguir, então, com o Grafé, que se você já sabe que hoje no programa, hoje sendo quinta-feira, hoje nós teremos o quê? Verdade sobre a Páscoa. Hoje tem Fofopó aqui, Rafael Mazi. Desde o áudio passado, nosso querido Rafael Mazi fazendo as fofocas aqui. Vamos saber qual é a celebridade hoje aí. O Pinoc News vale pares de ingresso pro Henry e pro Klaus também. Illusion Show, esses caras arrebentam no Brasil inteiro, viu, cara? É um negócio impressionante o show dos caras. São famosos no Brasil inteiro. Tem secretária eletrônica da mãe do Mazi, cada vez mais, com menos vontade, quer dizer, com mais não, com menos vontade de fazer, né? E tem notícia urgente, o teatro no rádio, a nossa interpretação do humor pra você. É isso, por isso que nós temos DRT de ator e de atriz, né, Mazão? É isso aí. É isso aí. E também tem... Madalena. Caral, que beijo pra Madalena. Deixa eu falar com você aqui, cara. Madalena que é do Satédi, viu, gente? Beijo pra você, Madalena. Trabalho brilhante que você faz há tanto tempo aí. Sim. As verdades sobre a Páscoa, eu já falei. Caral, o quê do Mazi? Qual seria a melodia? Qual seria a canção do dia de hoje? Hoje eu vou cantar Madonna, porque ela vai vir no Brasil, em Copacabana, né, cantar. E eu vou cantar Madonna em homenagem a ela. Mr. Bunch já convidou você pra você ir juntos curtir Madonna lá. Sim. Ele com oz na cabeça e você não faz a menor ideia. Nossa, ele com oz da Cometa na cabeça, imagina. Eu posso ir com o helicóptero da 98 na cabeça. Aqui é bonequinho, né? É, é. Ó, daqui a pouco tem notícia pra você do trânsito aqui, no próximo intervalo comercial, viu? Mas agora, Leandro Nassif, Rafael Mazi e Rodrigo Rodrigues, eu recado pra vocês aí. Foi. A pedida é se divertir, você pode fazer de duas maneiras. Rindo com as nossas bobagelas. Só um minuto. Eu ia falar Rafael primeiro e acabou que... Deixa eu explicar. Meu cérebro. Pensa tão rápido que a boca não consegue acompanhar o cérebro. É isso, cara. Mas eu vou anotar aqui, vou anotar aqui. Relando Nassif. Isso. Coloca aí. Então vai, então manda um recado aí, bicho. A pedida é se divertir, você pode fazer de duas maneiras. Rindo com as nossas bobagelas aqui, de quinta série, todos os dias às cinco da tarde. Ou jogando na Estrela Bet. Eu falei jogando, não jogando, igual o ouvinte falou ontem, tá? Ou jogando na Estrela Bet. Eleita melhor operador de entretenimento esportivo do Brasil. É ou não é, Anassola? É isso mesmo. E não para por aí não, Rodrigão. Porque a Estrela Bet tem um site sensacional, fácil de você utilizar. Com muitas opções pra você se divertir. Quem curte adrenalina tem a Fórmula 1. Quem gosta do tradicional tem o futebol. E pra quem é tipo o Mas, diferentão, diferentona, tem futebol gaélico, hurling, cricket e muito mais. Quem gosta da jogatina, muitas opções de jogos. Você tem jogado o que por lá, Mazão? Estelar, Motograu, Big Best Crash. Sem contar no atendimento que eles resolvem de verdade. Estrela Bet, o Brilo nunca vai parar. Então acesse, gente. EstrelaBet.com e faça parte dessa experiência única. Estrela Bet jogou, brilhou! Muito bem, vamos pro intervalo. Mas antes... Isso aí, Rafael. Tá cada vez melhor. Falei brilo. Brilo é o brilho do grilo. A gente vai pro intervalo. Mas antes tem recado na Secretaria Eletrônica da Mãe do Maze. Cada vez mais... Só vai até no cativeiro, não tá, Dudu? Ah, ela não tá querendo gravar mais, não, Tatiana? Ela tá no cativeiro. Ela tá sendo ameaçada. Vamos lá. Essa piada é ótima, galera. Secretaria Eletrônica do Maze. Mamãe, Tia, eu vou fundar na sua mãe, Tatiana. Atenção, atenção, grafite. Um abraço a todos vocês. Vamos novamente às charadinhas engraçadas. Vamos acertar? Qual é o animal que demora mais a tirar os sapatos? Qual que é, minha gente? Não, vai ser uma centopeia de novo, dona. Não sei, né? Ah, centopeia... 78 vezes que ela já fez essa piada. Tô me contando. Tá com a voz bem embargada, não tá, não? 78. É, eu vou falar pra você. Estamos... Está virando um... Um looping. Um looping de piadas que já, tadinha, que já foram contadas. Daqui uns dias ela vai gravar assim, vamos acertar. Essa centopeia já perdeu uns três pés já, a vez que era começando. Trinta. É, bicho, essa aí, essa é verdade. O rato tem razão. Já deve ser a quarta vez já. A centopeia tem 78 pés, gente. Não, ela tem 100, né, Maza? Então, ela vai... Minha mãe vai ter que repetir 100 pés. Ah, uns 60 já perdeu. Olha só, a gente vai pro intervalo pedindo desculpa a você e a gente volta já. Viu? Muito obrigado a você sempre da condenação. A véia tá em looping, velho. É porque o Dudu pede desculpa. Sério mesmo. O que você falou, dona? Eu só ouço esse programa porque o Dudu pede desculpa. É, desculpa. Sério mesmo. A gente já volta já, rapidinho, gente. Rede 98. 98 no ar. O trânsito visto de cima. Olá, ouvinte do Grafite. Ótima quinta-feira pra você, anel rodoviário. Agora você já sabe, os Players 98 estão de volta aqui na Rede 98. Todo sábado, de 10 às 11 da manhã, né, camarão? É isso aí, Gilberto, com muita notícia de tecnologia, gameplay, filmes, séries, aquele papo nerd. E mais o que, meu amigo Tungueiro? Tem entrevista também, todos os sábados, a partir das 10 da manhã, aqui na Rede 98. Impedível, hein? Vem jogar com a gente! Oito de março, Dia Internacional da Mulher. Março? Por que não? Março, abril, maio, junho. Afinal de contas, gente, todo dia é o Dia da Mulher Internacional, Nacional. E mulher, não se apegue a somente uma data, seja você. Se cuide, se ane, se beije, se namore, se valorize, se respeite, se perdoe e, acima de tudo, se permita ser mulher de janeiro a janeiro. E viva as mulheres! Se liga na programação da TV 98. 19 horas, 98 Talks, com o resumo das principais manchetes do dia e muita opinião. 20 horas, Filhos da Pauta, com informações exclusivas do futebol. TV 98, só vendo pra ver. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Mais um dia, um banda larga de 500 mega, dois Wi-Fi Mesh e Global Play Incluso, por R$ 119,90. Com a Claro, você se conecta mais! Nacional ou importado? Então, partiu Auto Beats! Em BH, Contagem, Sete Lagoas, Lagoa Santa e Itaúna. Auto Beats, a peça certa para o seu carro. Escolha o cartão perfeito para a sua vida com a família de cartões do C6 Bank. Com o cartão C6 Carbon, você tem até 3,5 pontos por dólar no crédito e muito mais exclusividade. Com o C6 Black, você tem 2 pontos por dólar no crédito. É perfeito para ser o seu primeiro cartão Black. E com o C6 Platinum, você tem benefícios sem unidade e pontos no crédito e no débito. Consulte as condições no site. Crédito sujeito à análise. Abra a sua conta. C6 Bank. PUC Minas. Processo seletivo simplificado 2024. Garanta já sua vaga para o segundo semestre. PUC Minas e a hora. Agora são ciclos quebrados. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. E com Wi-Fi mais estável e Globoplay incluso, você se conecta ainda mais na casa toda para curtir filmes, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Fibra mais, 500 mega com dois extensores, Wi-Fi mesh e ainda Globoplay incluso, por apenas R$ 119,90 por mês. Assinando no Multicomóvel. Ligue para 0800-720-1234, vá a uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Você ouve Rádio 98,3 FM, ZYC693, Belo Horizonte. Muito bem, de volta aqui com o Grafex e voltando com notícias. Muito bem, Rodrigo Rodrigues. Final de semana não tem show, mas obviamente você tem notícias. Sim, depois de dois anos no spa, gordinho despista seguranças e sai de fininho. É com você, Eduardo. Piada alegre. Alegre. Gostei. Gostei, mas toda vez que você fala alguma coisa e está acima do peso, já esquece comigo. Ó, bora seguir. E você não esquece de mandar um X para a gente, não, viu? ArrobaRede98Oficial. A hashtag é Grafite98. Fica à vontade para mandar para a gente aí, ó. E aí, cada secretário eletrônico também, vídeo. Só não pede muito vídeo, não, cara. Porque a gente passa um carão danado aqui. A verdade é essa. Ah, mas dos 15, gente, vocês estão tudo aí, um monte de gente está de folga hoje. Ainda bem que vocês vão viajar, porque quem for viajar já sabe. Você sabe que ontem foi dia internacional do teatro, não é isso? Ontem foi dia também do grafite. O grafite arte, na verdade, né? Inspirado à arte do grafite, que envolve dança de rua, que envolve hip hop, não é isso? Isso, e o dia do circo. E também. E hoje é dia do revisor. Revisor. Ah, dia do quê? Eu achei que ia ser dia do redator, mas hoje é dia do revisor. Revisor, é. É isso aí. Por isso que a gente não falou ontem os dias e deixou para o revisor ver que a gente não falou ontem e falar hoje. Hoje é dia do revisor, 28 de março. É dia também nacional de lutas estudantis. E também hoje é dia de quê, Rafael Mazi? Do dia gramador. É isso aí, garoto. Bora, então, que tem o boletim do bem para você aqui. Novas estações de bicicletas elétricas são opção de lazer na região da Pampulha. Olha que história legal. Como é que você chama? Rebeca. Rebeca, que história legal. Você está vendo aqui o boletim do bem? Sim. Que novas estações de bicicletas elétricas são opção de lazer lá na região da Pampulha? Sim. Belo Horizonte já conta com 39 estações de compartilhamento de bicicletas. Bicicletas. 100% elétricas na capital. São 33 na área central, 5 na região da Pampulha e 1 na região do Prado. As mais de 300 bicicletas elétricas disponíveis. Tem pontuação aí, ó. Pode ser uma oportunidade para curtir o feriado na capital, sobretudo na ciclovia da Orla, da Lagoa da Pampulha. As novas estações estão localizadas na Avenida Santa Rosa, 556, na Avenida Presidente Antônio Carlos, ao lado da portaria da UFMG. E na Praça Alberto Dalva. Sabe ler o UFMG, não, velho? Galva, Simão, na Avenida Novata, Novara, 59, na Avenida Fleming, 100, Rua Ere, 207, no Prado. Eu não entendi nada que ele falou. Não sei. O quê? Ah, tá. Tem vários pontos das bicicletas elétricas esparramadas para o Belo Horizonte aí. Elétrica, é. É isso aí. Que legal, mas. Maravilha. A notícia foi isso. Excelente. Se não entendeu, usa a herdométrica. Obrigado. Vamos nós, então. A coreografia, vamos juntos. Liga da esquerda, dobra da direita. Liga da esquerda, joga para a direita. Olha só, se Minas não tem bar, você sabe, né? Minas tem muito bar. Não tem é má, né, Mazão? Isso. Então é o seguinte, se Minas não tem bar, então bora para o mar. Se Minas não tem bar, bora para o bar. Não sei. Então, como eu falei para você que você prestou muita atenção, se Minas não tem bar, bora para o bar. É ou não é? Bora. Isso é raro, hein? Isso é raro, hein? Não, no texto aqui está assim na sala. Se Minas não tem bar, bora para o bar. Então eu estou lendo... Olha, está aqui, olha aí para você ver no texto da Cruz. Nossa senhora, se Minas não tem bar, bora para o bar. E eu estou lendo, assim, justamente do jeito que está aqui. Gente, hoje é dia do revisor. Vamos revisar os textos. Então bora. Se Minas não tem bar, bora para o bar. Porque, aliás, você sabe, você tem uma coisa que mineiro sabe fazer muito bem aí, e demais da conta mesmo é comer e beber aquela gelada, né, Rodrigo? Exatamente. Agora na Páscoa, então, tudo que a gente quer é o quê? É uma cervejola, uma bebidinha para celebrar. É ou não é? Então a dica é brindar com a Krug. Todas as cervejas escuras estão com até 30% de desconto no site. Olha que maravilha, olha. O que não falta são as opções. Tem a Dunkle, a Dry Stout. Essa aqui é uma Dry Stout, por exemplo. Essa aqui é a Cacau Stout, por exemplo. A Krug é feita com baunilha, coco. Uma delícia. Ela é preta, essa cerveja. A gente tem um detalhe seguinte, o início dela é docinho, depois ela tem uma amargor considerável. Tem uma amargor, ela é gostosa, é novidade aqui da Krug. É isso aí. Deliciosa. Combina tanto com uma porção de peixe com batata, com uma mousse de chocolate. Tem a extra special, é baile, né, o beer? Remorso. Beer! Que cai bem com queijo. Um petisco é bom também. É ou não é, galerinha? Fala aí para eles. E tem a Cacau Stout, que já vem com nibs de cacau em sua composição. Curtiu, né? Melhor ainda é saber que com todas elas estão com até 30% de desconto no site até domingo. Então compre agora, krug.com.br. Aproveite e confira todas as outras opções de Krug. E claro, beba com moderação. Essa aqui é 9%. Essa é quanto? 9%. Que isso? Que isso? Olha só, aproveitar, tem Pinóquio News e tem Pinóquio News premiado para você hoje. E o que tem de prêmio aí para a gente, hein? Leandro, na sola aí, já manda para a gente. Então as duas notícias, é fake ou é fato? E caiu? Eita. Caiu mesmo? Foi na hora do Pinóquio News? Muito bem, mas o Pinóquio News vale o que, Rafael Mas? Vale. Ingressos para o quem? Para o Henry e para o Klaus. Ingressos para o Henry Klaus e Illusion Show. Illusion? Isso. É isso, então tem um show para você de... Illusion Show quer dizer o que, Mazão? É show das ilusões. Não, é show de ilusionismo, né? Ah, sim. Isso, então o Henry e o Klaus, sucesso já. O Klaus durante muito tempo trabalhava junto também com o Mágico Renner, né? Naquele tempo que a gente fazia comida de boteco com Magela, lembra disso? E ele tem um irmão também que faz... É muito bem. Então para você, tem dois pares aí, o show dos caras, vou te falar. Muito bom, né? Extraordinário, vamos apresentar-se para você aí. Olha na sola, bora então falar o que é que o nosso tema é de fake ou fato? Bora lá, Duardão. A primeira notícia de hoje é a seguinte. A Nita celebrou o aniversário dela em Miami esses dias. E aí ela queria levar o buffet do Brasil. Só que a empresa não tinha logística para fazer isso. Aí o que ela fez? Contratou um avião exclusivamente para realizar a sua vontade. Levou o buffet, a equipe toda, num avião particular, só para fazer a comidinha da festa dela. Olha, eu posso, como o Rodrigo fala, o Rodrigo é engraçado, eu posso se estrepar. Mas eu vou falar para você. Mas eu vou te falar uma coisa, bicho, com o dinheiro que ela tem, cara, essa empreendedora que ela virou, eu acho que é verdade. Um aviãozinho para levar meu rango lá pode ser. Apesar que lá no Miami já tem muita coisa que ela pode comer no Brasil. Eu já acho que é fake, né? Você acha que é fake? Eu acho que é fake. Tá, é, né? Pode ser da mente louca, doentia, né? Mas eu, para não ficar igualzinho a vocês, eu me estrepo sozinho, não estou nem aí. Vamos nós, então, eu acho que é verdade. Então, Dudu, verdade, Rodrigo e Mazi, fake. Fake. Ok. Notícia número 2. O Distrito Federal tem a mesma população do país inteiro da Jamaica. Mesma coisa. O que é valor? Como é que é? O Distrito Federal tem a mesma população da Jamaica. Eu acredito. Ou seja, o Distrito Federal, igual o país inteiro da Jamaica. Verdade ou fake? Verdade. Eu acredito, porque a Jamaica é realmente pequenininha mesmo. Eu acredito. Verdade. Verdade. Então é isso. É isso aí que você ouviu. Verdade. Então todo mundo, verdade. É, todo mundo, verdade. Alguém se estrepou aí, né? No próximo bloco, Marcelo Augusto e o resultado do Pinocchio News. Que isso, Faustão, seu imperfeito. É Gugu, viado. É, muito bem. Canções para você que está na rádia. É sucesso, hein? É John Legend. PDA. We just don't care. A gente volta já. Tô brincando. Vai tocar a música toda, não, caramba? Vai, bicho. Filmazia. Filmazia. Ô, menino. Olha só, para dar claro para você agora aqui, gente. E a Claro de novo, hein? Impressionante. Com a Claro, você se conecta com o que mais ama. E o Rodrigo, Wi-Fi estável, aquele Globoplay incluso. Para você, principalmente, conectar aí com... Você pode conectar a casa toda. E ainda vai curtir filmes, séries. Dá para curtir filmes, séries. Novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Você se conecta com aquele desafio de passar de fase num game novo, por exemplo. Se conecta com a receita do almoço de domingo. Com a playlist do jantar com os amigos. Com seu time no coração. Se conecta com a viagem dos sonhos e tudo mais que você quiser. É ou não é? Exatamente. Com certeza. Então, o negócio é o seguinte. Uma dica. Mazão, a dica é a seguinte. Coloca lá no YouTube músicas de alta qualidade. Cara, você escuta músico o dia inteiro com a precisão. Bota no fone ou numa caixa de som legal. E a música joga a gente para cima, né? A música é a trilha sonora das nossas vidas. E com a Claro, você faz a sua playlist. Escuta na hora que você quiser. Feriadinha aí chegando. Você vai viajar, bota a playlist. Chupeta na sua Claro aí, ó. Estrada fora. E tem preço sensacional. Não tem, meninas? Exatamente. Fibra mais 500 mega, mais o quê, Maz? Com dois extensores Wi-Fi mesh. Ainda Globoplay, incluso por apenas R$ 119,90 por mês. Assinando com multi com móvel, gente. É isso aí, ligue 0800-720-1234 ou vá até uma loja. Claro, acesse claro.com.br. 0800-720-1234 ou vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Você merece um novo. Consulte condições de aquisição. É. Eu vi que não é que eu nasci. Falou, menina, você me mandou para o mago. Música boa. Isso é música boa, né, não? Sim. É. Olha só, continuam participando com a gente aqui. E tem gente já no X mandando para a gente, arroba a rede 98oficial. A hashtag é grafite98. Deixa eu ver se tem alguém aqui com a gente aqui, ó. Tem uns nominhos aqui, ó. Ah, então, peraí, de quem que é? É do Eric Alexandre? É do Caio Martins. Ah, do Caio Martins? Isso. É porque o Eric Alexandre tem mania de mandar para a gente aqui também. Sabe o que o Tutu falou de você? Tutu aqui, do chat do YouTube aqui. Quem falou? Tutu. Eu falei, se o Dudu está a cara daquele índio do Edifício Acaiaca, que tem na Fonse Pena? Tá bom, hein? Se eu estou a cara do índio, a caiaca, tá bom demais. Aquela cara quadrada, índio zonzão, né, bicho? É a caiaca. O que é isso? O Fael um dia chegou para ver se o Dudu, você está pensando que as sapatão, falou assim comigo. Que as donas sapatão, falou comigo. Você quer ver? Falei, Fael, vai te catar, bicho. De cabelo curtinho. O que foi? De cabelo curtinho, né, cara? Ele falou assim de mim, eu falei, tudo bem. Não é questão da sapatão, fique claro antes que começa com o mimimi aí. É mais por questão de falar que eu estou parecendo uma dona. Eu nem sou uma dona. Olha só, o Leandro Nassif vai para o estúdio quando, hein? Ele está com uma cara ótima. Olha o Schmidt falando de você aqui na sua... Caiu de novo, bicho? Congelou? Congelou, caiu. Hoje está rã, né? O Jordani, nosso querido Jordani, o Mazi disse que hoje é dia do diagramador. Pode chamar o VAR. 17 e 30. Você quer dar uns passos maiores que a perna, né, filho? Deixa eu ver aqui, ó. O nosso querido, que é o mano? O verdade sobre o Leandro Nassif. O Leandro Nassif pega a corda de laçar boi, dá um nó, coloca uma lâmpada na ponta da corda, faz ela produzir luz sem fiação elétrica e coloca para iluminar o estúdio dele. Falando com você, mano. Véi, que viagem a sua, hein? É isso aí. Nos anos 80 tinha um seriado muito famoso chamado Profissão Perigo. E tinha um cara chamado MacGyver. Ficou muito famoso. Eu, uns quatro anos atrás, eu peguei um rolo de papel higiênico, sem só o canudo, e escrevi nele assim, e agora, MacGyver? Tem uns quatro anos, tem bicho se bobeado e até mais. Ainda lá no meu Instagram, arroba Dudu Grafite. O Caio Martins mandou quais os nomes aqui? Você quer ler aí, Marzão? Pode ler. Orávio. Orávio. Sandrak. Sandrak. Doble, Valfrânio, Santuza. Santuza é o Jack conhecido. Mas o Valfrânio eu vou te falar, hein? Ô, Valfrânio. Tá de parabéns, hein? Bora pro intervalo? Bora. Na volta tem mais graféx, mas agora tem mais recado da secretária eletrônica da Mãe do Más e cada vez mais desanimada, Tadinho. A galera tá te comparando com uma galera aqui, mano. O Caio Henrique tá aqui, ó. Tem um chinês que todo dia de manhã passa na Avenida Paraná, que é a cara do Dudu, tem a cabeça de filtro de barro também. Cabeça de filtro de barro, sacanagem, hein? Sacanagem. Ô, você já viu aquele áudio que fala assim... Ô, ferro da... Ah, errei. Ô, ferro da... Você, por que não trabalha? Não trabalha você, hein? Vai tomar sua... Esse áudio é bom, porque não dá pra tocar aqui, gente. Não dá pra tocar. Ó, vamos pro intervalo. Na volta tem mais graféx, mas tem recado da secretária eletrônica da Mãe do Más. E hoje ainda, nós teremos karaokê do Mazão cantando Madonna. Isso. Tem também as verdades sobre a Páscoa e tem mais o quê? É, infelizmente, só... Já tem isso. Só tem isso. É isso? É mesmo? Hoje é quinta-feira, né? Falou. Ah, tem o fofopoque. Tem o fofopoque, isso. Eu não confio em vocês, não, cara. Definitivamente, pra mim, não dá. Secretária eletrônica do Más. Essa piada é boa, gente. Atenção, grafite. Essa charadinha bacana. Vamos acertar? Sei não, mãe. Por que a cigarra entrou na padaria? Por que será? Eu não faço a menor ideia. Pra pegar um cigarro. Olha, engraçado. Quando ela fala vamos acertar, tá embargada, voz de ela. É sério? Tá. Sim. Você tem coragem de fazer isso, sua mãe? Expor? Deixá-la exposta assim na igreja? Deixá-la exposta assim na igreja. A gente já volta. Você sabia que a Estrela Pet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para. Agora a Estrela Pet tem um site novo. Muito mais fácil de usar. Olá, pessoal. Neste sábado a gente tem mais um encontro marcado. Às 11 horas da manhã a gente recebe Luísa Santiago, proprietária da Calapa Chocolate Sensoriais, pra gente falar de Páscoa e chocolate. E tem receitinha maravilhosa da nossa fada Mariana Corrêa. Não perde não. Neste sábado, aqui na Rede 98. Oferecimento? Gás MIG. Gás MIG é gás natural canalizado. Mais prático, mais seguro, mais sustentável. Gastronomia Senac. De cursos rápidos à MBA. Tudo para a sua carreira culinária decolar. E Krugbeer. A primeira cervejaria dos mineiros. O Cicope Nossa Copa já é tradição em BH e região. Um portfólio completo de soluções financeiras para você ou sua empresa. Consórcios, seguros, crédito consignado, cartões de crédito, investimentos, cobrança bancária, seguro empresarial, linha especial para o agronegócio, além das vantagens exclusivas do cooperativismo, atendimento mais próximo, divisão de sobras e muito mais. Abre a sua conta e seja nosso associado. Cicope Nossa Copa.com.br Oi, tudo bem? Eu sou Carlos Nunes, eu sou comediante e eu estou aqui na 98. A sua rede do bem. Existem três coisas que não têm fim. A zoeira. Dias sem perder. São difíceis de se crer. Galo perdeu perto da praia. A polêmica. Teria um aproveitamento melhor do que o Luiz Felipe Escolar. É mesmo, Iguinho? Para Cruzeiro voltar a vencer em Belo Horizonte, que a coisa está feita. A paixão pelo seu tímido coração. Galo! Vamos Cruzeiro! E você curte todas elas lá no Instagram. Arroba Cruzeiro na Rede 98 e arroba Galo na Rede 98. Notícias, baixadores, entrevistas exclusivas e promoções imperdíveis. Porque você precisa torcer. E se fica aqui. Se você tem uma dívida do Fies, faça como a Gleiciana, moradora do Distrito Federal, renegocie sua dívida pelo aplicativo do seu banco. Eu sou a única dos meus irmãos que conseguiu fazer faculdade. O Fies significou a realização de um sonho. Não consegui conciliar os estudos, o trabalho e os cuidados com a minha filha. Então não consegui pagar as prestações. E agora eu posso continuar investindo na minha família, no meu negócio com muito mais tranquilidade. Para ajudar mais de um milhão de brasileiros endividados com o Fies, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola Fies, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos, vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você ouve Rádio 98, vírgula 3 FM, ZYC 693, Belo Horizonte. Rede 98 Bora então, de volta com o Grafex aqui na sua Rede 98. E eu vou aqui no X, que o Arcebispo já mandou para a gente aqui. Muita gente manda nesse horário, você pode mandar também. Arroba Rede 90, é do oficial, hashtag Grafite98. E o Arce mandou o seguinte, olha só. Ele colocou aqui um despertador que se chama Clock. Clock com rodinhas que corre e esconde quando o alarme toca, forçando você a levantar da cama para desligá-lo. Puta! Epa! E aí, garoto! Você viu? Nem tá lembra. Esse Grafite é até legalzinho. Pelo contrário, tô lendo, você não viu, não? O Clock é um despertador com rodinhas que corre e se esconde quando o alarme toca, forçando você a levantar da cama para desligá-lo. Ah, boa. Você é boa, hein? Boa ideia, hein? E a vida como ela é? Mandou aqui o seguinte, é... Jovem pede moça em namoro e leva pedrada na cabeça. Vamos lá, mano. Pode ir, fala com ela lá. O Márcio vai receber ou não? Tomou, foi uma pedrada. E é notícia mesmo, a primeira notícia aqui, ó. O Acebis mandou pra gente, a notícia tem até foto. Obrigado, viu, Arce? O Lucas Barbosa, como sempre, boa tarde. Amanhã o programa é gravado, então pede pro Rodrigo um cachorro a 5km de distância, um pombagão, um joinha pro Alassiz Souza, o Glenn e o Alves, também um beijo pra Flávia Assis. O programa é gravado amanhã, não. O que não tem amanhã é plateia. Amanhã não tem plateia. O programa amanhã é ao vivo aqui no Grafex. Amanhã não tem plateia, mas de qualquer forma, você sabe, né? Na outra semana, aí tem plateia e tem pastelaria Marília de Dirceu. É só você acessar. Marilhadedirceu.com.br. Não importa o tamanho da sua comemoração e aquele lanchinho da tarde tá garantido. O Maurício, ao nosso querido Barrão, mandou o seguinte. Boa tarde, meus queridos, sintonizado e conectado com o programa aí. Um abraço pra vocês e pra galera do Chat Raiz. É isso aí no Chat Raiz, fica a galera lá no Chat Raiz, que é o nosso portal. 98live.com.br. E tem a turma também que fica aqui no YouTube. Olha o Will Xavier, aquela turminha que aparece. Aquela turminha que aparece justamente porque tem feriado, né? Sim. E o Will Xavier falou o seguinte. Fala aí, ô Forte Apache e Madonna da Chopi. Ah, menino. Tô indicando assistir shows do Rodrigo porque são... É... Porque são bons. Ansiosos para voltar... É... Para a volta do Luciano Huck aí, das alterosas ao estúdio. É isso aí. Fala nisso aí, ele tá aí ou não tá? Valeu, Will. Não voltou ainda não, né? Mas olha, então. Na sola caiu a transmissão dele. Tá chovendo muito lá em... Já ia falar capim branco. Em Casa Branca. É isso aí. O Jordani mandando pra gente aqui. Nenhuma palavra da língua portuguesa começa com N. Nenhuma palavra da língua portuguesa? Começa com N. Pô, meu Deus do céu, Jordani. Vai arrumar um treino pra você fazer, velho. Vai arrumar alguma coisa pra você fazer, velho. Arruma alguma coisa, cara. Sério mesmo. Não fica aí já bebendo cedo desse jeito, não. O Eric Alexandre mandou o seguinte. Opa! Cheguei, galera. Bom ou não? Façam-me rir. É isso aí. Ele pediu pra mandar um abraço pra um cara aqui, bicho. Eu tô rindo dele falar. Eu tô rindo dele falar. Faça-me rir. Você tá rindo o nome do cara, Eduardo. A sola voltou. Não, eu não tô rindo. Eu fico emocionado. Fala o nome do caboclo aí. Fala aí. É Claudio Vir. Claudio Vir. Um abraço pro Claudio Vir. O Eric Alexandre. É isso aí que tá mandando esse recado pra vocês aí. Você que tá indo pra Esmeraldas, vai chover, tá? Você que tá indo pra algum sítio Esmeraldas. Só pra dar o toque assim. Vai chover. Sabe o que a gente podia fazer hoje? A gente podia fazer uma adaptação do vai agarrar pro feriado, vai alagar. Você que tá indo pra Esmeraldas, vai alagar. Vai pegar aquele sítiozinho com piscina, você vai alagar. Vai alagar. É isso aí, vai alagar. 63% de hoje. Já de chuva. 63% de chuva? Tá. Nós não estamos secando você. Não é isso. Periado. Sábado até sábado. Sábado, 72%. Não é porque você vai... Quanto sábado? 72%. Domingo que dá uma amenizada. Domingo, 33%. Aquela turminha que faz quaresma, deixa pra voltar. Aliás, não é quaresma. Deixa eu voltar sábado. Pra voltar, pela promessa que fez, que é 40 dias sem fazer aquilo que muda as coisas que mais gostam. Sim. Já pensou já? Pô, sábado de aleluia, vai dar pra aproveitar. Aquele chuvão caindo aí. É ou não é? Nossa, não estamos ligando muito que nós vamos estar aqui na sexta-feira mesmo fazendo programa. É ou não é? A gente vai falar pra você da Faculdade Cruzeiro do Sul. A gente tá falando de amanhã, né? Amanhã, sexta-feira, no sábado. Mas então, você fez a prova do Enem, não fez? Bom, pra você que fez, então presta atenção, a nota já foi divulgada, hein? Então não perca tempo, porque do Vem de Enem, neném, vem de Enem, neném, vem de Enem, neném, vem. A sua nota garante descontos especiais de quem? Na sua hora de quanto, hein? Caiu de novo? Caiu de novo? Hoje tá, hein? Na hora ele caiu de novo, porque ele voltou dando pitaco aqui. Olha, então faz o seguinte. Caiu, voltei, caiu. Voltou de novo, congelou. Olha lá, tá com a carinha boa. Tá com a carinha boa. Tá com a carinha boa. Não tá? Tá. Parece que tá até mais gordinho. Tá rechuchudinho. Tá rechuchudinho. Parece que tá mais gordinho. Tava magrelinho, agora parece que tá mais gordinho. E caiu de novo. E apareceu lá o Rocine com a Bia do nada. Olha, então, deixa eu falar pra você. Você que fez a prova do Enem, presta atenção, porque a nota já foi divulgada. Não perde tempo, não, porque no Vende Enem é o seguinte. A sua nota garante descontos especiais de até 100%, que vale pra todos os cursos. É isso mesmo que você ouviu. Acesse o VendeEnem.com.br pra você saber quais são as instituições de ensino, participantes. E mais, hein? É hora de você fazer a escolha que vai transformar definitivamente a sua vida. Acredito que a gente tá falando pra você. Cruzeiro do Sul, Vende Enem, neném. É ou não é? Vende Enem. E faça o seu futuro acontecer. Tudo bem. Pra você que vai curtir o feriado. É. É isso aí. Pra você que tá indo viajar agora, vai com Deus. Boa viagem. Sem querer chegar com pressa, viu? É. Chega com pressa, não. Fica de boa aí. Esmeraldas, chuva. Tá? É o quê? Esmeraldas, chuva. Isso. Tem muitos sitiozinhos em Esmeralda, né? Tem muitos sitios. Tem muitos sitios. Pra você que alugou, ficou esperando esse tempo pra alugar. Agora, só lembrando a você também, que amanhã é sexta-feira santa, viu? Tira pelo menos um tempinho pra você poder, né? Agradecer. É. Bom, e se você for cristão? Se você não for, fica com a sua energia positiva sempre aí. Mas se você já sabe da manhã, é de você tirar um tempinho pra você agradecer a Cristo. Bora seguir aqui ou não? Bora seguir. Já já tem registrado o Pinóquio e o senhor Nassif aparecer. Mas, de qualquer forma, a Bia já deve saber já qual que é o resultado. Uma hora o Nassif aparece, uma hora ele some e hoje tá muito legal. E justamente porque hoje vale o show do ilusionismo aí do Klaus, né? Sim. Do Henry. Do Henry e do Klaus. Ele tá aparecendo e desaparecendo. A ilusão já está acontecendo aqui no programa Grafite. É ou não é? Isso. Ó o Muxim aqui, ó. O que o Muxim falou? As verdades sobre Páscoa. Ô galera, não comprem ovo de Páscoa agora, tá tudo caro. Espera aí baixar o preço. Eu mesmo comprei panetone e um Chester hoje. É isso aí. Não deixa, não vai comprar ovo de Páscoa agora, não. Faz igual ele. Agora é o momento de você comprar um panetone, comprar um Chester, um peru, né? É, ué. Essa é boa, Muxim. Um abraço pra você, querido Muxim. E agora, mostrando pra você porque temos o nosso DRT de ator. Pediatriz, né, Márcio? Exatamente. E está entrando no ar. Teatro no rádio. Ô, oferecimento. Botinhos para exame Tiago Reis. Já vem com seu nome e seu barro. Esquece o cara, véio. Internet, Sebastião e Espírito com banda larga. Olha aí, garoto. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo clicar em cima do teatro no rádio, não. Está lá embaixo? Deixa eu ver aqui. Está lá embaixo? Você faz, não. Não, eu faço. Então tá. Você vai fazer o na sua aula? Bom, já achei aqui já. No capítulo anterior. Um homem entra em um bar e pede um copo. A seguir, ele tira um copinho miniatura do bolso e diz para o balconista encher o copo normal e o pequenino com pinga. O barman enche os dois copos. Então, o homem tira um homenzinho de uma caixa e coloca-o. Ao seu lado. Intrigado, o balconista pergunta. O que significa isso aí? Esse é o Narlene. Amigo meu. Nós éramos exploradores, tá ligado? Um dia estávamos procurando por um templo muito antigo, em uma aldeia chamada... Desgretos. Como é que chamava mesmo? Narlene. Como é que chamava mesmo aquela aldeia aqui? Onde você chamou o feiticeiro de imbecil? O Narlene ficou pequeno. Encurtaram o Narlene. O que o feiticeiro deu ruim para ele? Putz. O que o feiticeiro deu ruim para ele? Narlene. Olha, bora seguir. Hoje tem karaokê do Mazão ainda, cantando Madonna. Mas agora tem recato da secretária. Ô, Anderson, chega aí, meu irmão. Ô, Dono. Oi. Nossa senhora. É eu mesmo, ó. Ah, vi. Tomazes, beleza? Oi, beleza. E aí, Rodrigo? Bom? Bom. Nossa senhora. E aí, Nassif? Beleza? É eu mesmo, Bê. Opa. Vocês não podem agredir no meu mesmo, não. Tudo bobão mesmo, hein? Ah, vi. Abraço para você, Anderson. Estou tudo de bom, viu? Ele está fazendo uma zarope, ótimo. É, não. Ele está fazendo... Zé do Capitinho. Ele está falando... É Ness, que Zé da Capitinha. Zé do Capitinho. Putz. Eu queria falar Zé da Couto, Zé. Bicho, eu ia falar com você. É o Ness da Capitinha. O Kelvin deixou recado aqui na secretária. Chega, Kelvin. Fala aí. Falei, galera. Tudo jóia? Mazi, Borboleta Flamejante. Rodrigo Rodrigues, Bombonzão. Falei, Nareba. Tudo jóia? Claro, né? Não por último e menos importante. Nosso grandissíssimo amigo. Inchado de Assis. Tudo jóia? Aqui, deixa eu falar com vocês aí. Na rua do Feita Casa da Fofoqueira. Aqui na minha rua, que tem duas, né? Mãe e filha. Eu chamo ela de Audivídeo. Fala com nós aí. Está tudo certo? Aqui é o do Pindorama. Dudu, manda uma amareia gasolina para nós aí, já. Tamo junto. Tamo vocês. Fui. Falou, irmão. Abração para você aqui. Tudo de bom aqui. Me chamou de quê, cara? Assis. Inchado de Assis. Inchado de Assis. E ele falou um negócio que o Bob Smarza estava falando dos apelidos. Cara, os apelidos. Ele está justamente fazendo que o Bob Smarza tem os apelidos aqui. Teu filho não gosta dessa. Mãe e filha são fofoqueiros. O filho mesmo é Audivídeo. Aqui eu vou falar, então vou fazer. Ah, ele pediu aqui mesmo. Ô, barriga gasolina! Traçada! Ó, a moda já deu dois boteirois. É, mano. Na hora que desceu para ir embora é que mandou ver, né? Sim. Ô, Rafa, chega aí, meu querido. Deixa o recado aí. Fala, galera do Grafex. Fala, irmão. Saudade de vocês, mano. Ele está sumindo. É, velho. Dudu, bom demais. Tudo bem, meu irmão. Maze. Ô, queridão. Leandro Nassif. Rodrigo Rodrigues. Opa. E Rodrigo Rodrigues, tem show esse final de semana? Claro que tem, né? Abraço para vocês aí. Deus abençoe. Rafael Barra e Nações Unidas. Eita! Abraço para você, meu irmão. Tudo de bom? Eu achei que ele tinha falado se você tem chances no final de semana. Por isso, tem show, né? Não, não tem, nesse não. É isso aí. Muito bem. Lembrando você que sábado tem clássico aqui na 98. É Atlético e Cruzeiro para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. E, claro, com a transmissão da sua rede 98. Com muito bom humor, mas, principalmente, com muita informação. O Edgar chegou junto aqui. Cheguei, Edgar. Fala, turma. Fala, velho. Edgar aqui falando. Ô, Dudu, você deu uma lembrança boa demais, cara. Comecei a ouvir o programa mais ou menos nessa época aí de 2008, 2010. E quando a turma ligava aí, você botava aqui o barulho da descarga para mandar os caras para o quinto. Ô, era doido demais, mas você podia voltar com isso aí. Por aqui, que é bom. Cara, hoje mesmo eu estava pensando aqui a coisa de voltar, assim, do nada, colocar alguém no ar e ficar batendo papo, assim. Acho ótimo. Eu, sério mesmo, fiquei pensando nisso aí, mesmo. Do nada, assim, coloca alguém no ar aqui e troca uma ideia com a gente. Depois mete a descarga no final. É, porque o programa... Está funcionando aqui a bagaça, Eduardo. Não sei se a híbrida está funcionando, tem que olhar com o pessoal da técnica, mas a gente... O programa nasceu para ser, assim, interativo, né? Por isso tem recado na secretária, né, e tudo, mas depois a gente faz aqui, ó. Ô, Fernando, chega aí. Boa tarde, galera do Grafite 98. Fale, irmão. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Nacife. Boa tarde, Rodrigo Rodrigo. Boa tarde, Mazi. Boa tarde. Boa tarde, Bia. Deixa eu te falar um negócio que eu sei... Acho que eu estava um pouco e meio longe do rádio aqui, quando a Bia falou do rapaz que está aí atrás, se eu não me engano, me corrijam, Rocínio, eu entendi a falar rosquinha, mas ixi, lá vem os pratos da mesa zoar o rapaz. Mas foi só um mal entendido, depois eu entendi direitinho. Ah, que bom. E um abraço para vocês. Tá bom. E valeu. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, Fernando. Na verdade, não é Rocínio. É Rocínio. Mas pode ser rosquinha, né? Vai pegar rosquinha. Mas pode ser rosquinha também. Rosquinha. Não tem problema, não. Não, gente, não vamos queimar o cara assim, não, gente. É. Ó. Nacife, velho. O cara já está antenado lá já. Alô, Garela. Aê, alô, galera. Galera. É galera. É a fala do que eu consigo ter um pichete de bicho. O que você falou, filho? Alô, Garela. Aê, Garela. É isso aí. Ó, ó. Tá ouvindo aí? Pois é. O mosquito da dengue, viu, gente? Ele está mais, mais, muito mais perto que você imagina. É ou não é, Rodrigo Rodrigues e Rafael Mazi? Exatamente. O mosquito da dengue, ele está muito mais perto, como você falou. Tá? E os hospitais de BH, gente, de Minas, estão todos lotados. Então, por isso, gente, use repelente, cuide da sua casa, do seu terreno, da sua família. Seja também o fiscal da dengue, viu? Denuncie. É só ligar 156 em caso de risco, tá? 156. Porque a dengue mata. Então, faça a sua parte e cuide-se. Peguei aqui, viu, Rodrigo? Peguei aqui, tá? O que que eu falei? Mosquito da dengue. Não, falei dengue. Da dengue? Falei dengue. Mosquito da dengue. Falou, primeiro que você falou, mosquito da dengue. Tenho certeza que eu fico loiro se eu não falei dengue. Você quer ficar loiro? Se eu não falei dengue. Exercício de dicção cantado. Opa! Eu tagarelarei, tu tagarelarás, eles tagarelarão. Eu tagarelarei, eu tu tagaragarás, eles tagarelarão. Eu tagarelarei, tu tagaragalará, tagaragalão. Viu, moça? Aprendeu aí a dicção? Alô, garela. Aê! Alô, galera. A Irene aqui, ó. A Irene no WhatsApp. Rodrigo, eu estou indo pra roça lá em Goiães. Um abraço pra galera de Goiães, meus primos lá. Será que vai estar chovendo lá? Já olhei aqui em Goiães. Esse momento tá fazendo 24 graus. Hoje, amanhã, não vai chover em Goiães. Tá? Mas sábado, 88% chuva. E domingo, 67% chuva. É isso aí. É nossa. Segunda-feira, 48%. É nossa aqui no programa Secando Você no Seu Feriado. Já que a gente não pode viajar. Você tá no meio da chuva, a gente seca. Domingo na volta melhora. O quê? Melhora a chuva, assim. Para a chuva. Não vai lá em Goiães, vai acabar. Quando você estiver indo embora, assim. Quando você estiver colocando as malas no bagageiro. Nó, 4 horas da tarde. Olha só. O Glauco. Mandou o seguinte aqui, ó. O Glauco. Boa tarde aí, seus ícones do rádio. Alguns nomes para apreciação e comentário de vocês aí. Tá pronto? Sim. Ó, vou falar com vocês aqui. Tá cheio de formiga aqui, viu, bicho? Tem formiga cabiçuda. É, tem formiga. Olha, eu posso filmar aqui. Ó, tem umas formigas cabiçudas, aquelas grandes. Tem formiga vermelha. Tem aquelas pequenininhas que você quase não vê a formiga. Tô avisando. Acho bom. É páscoa do rádio. Acho bom aproveitar aí. Não é que for na hora da voz do Brasil. Vi dar uma dedetizada aqui, viu, gente? Dedet o quê? Dedetizada. Olha só, então pronto para os nomes aí, Rodrigo? Pode falar, pode mandar. Playmar. Ah, peraí. Playmar. Playmar. Emocionando fácil demais com as coisas. Ó, do Adão. A tela preta, do Adão. Não, não, não. Tô, 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 a respiração aqui tá bem. Depois do Playmar. Eu tenho que fazer uma música com esses nomes. Vem o Bonésio. Quem? 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 Você mandou? Bonésio. Quem engana ele, passa o Bonésio pra trás. Meu Deus. Bonésio. Eu fico emocionado com o menino sabendo que vai chamar assim. Bonésio. Outra também. O Gleimácio. O Rodrigo, para de rir, cara. Bonésio. Gleimácio. Meu Deus. Só minúcio, velho. Meroveu. Quem? Meroveu. Meroveu. De Bonésio. Bonésio. Não tem cabineiro. Meroveu. E o menos criativo, o Zé Maria. Então anota aí pra você que gosta de nomes. Quem tá pensando no nome pro seu filho aí, ó. Pleimar. Bonésio. Gleimácio. Gleimácio. Meroveu. E o Zé Maria. Tá bom? Zé Maria. É isso aí pra você. Meu Deus. Olha o feriado chegando. E essa música vai pra você. Aí. Viu? E você continua participando com a gente aí. Que hora que eu ia pra ir pro intervalo. Já passou, hein, Duá? Corre, Duá. Né, não? É porque a Bia falou assim. Pera aí que tá chegando notícia do trânsito. Daqui a pouco vai entrar com a gente aqui. Aí toquei. Ela tá lá batendo papo com o Rossinho. Esquecer. Ô, Madoninha. Você canta depois. Faz só um trechinho, tá, Madoninha? Anda a gente ir pro intervalo. Tem notícia de trânsito pra você aí, ó. Tá, Madoninha? Pode cantar. Agora. Foi. Eita! 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 Feriado. Comemore. Só um trechinho pra dar o gostinho preso aí. Fazer o feriado. Fazer o feriado. Um tempo de alegria. É isso aí, querido. Tempo de alegria. Tem dar um rinoforno feminino em lá. É, muito bem. Feriado. Nossa, é isso aí. Seria tão legal. Pois é. Tá bom já, Madoninha. Bora, então, que tem notícia de trânsito. Pode soltar aí, por favor. Meu Deus. Noventa e oito no ar. O trânsito visto de cima. Anel Rodoviário segue testando a paciência do motorista. Quem vai aproveitar o feriado prolongado de Semana Santa passa aperto na rodovia lá próximo da cabeceira do antigo aeroporto Carlos Prats. Desde mais cedo tem uma carreta parada na faixa da direita, trânsito travado desde o viado do São Francisco com impacto nas marginais. Pra você que quer fugir dessa confusão, pega a Carlos Luz na sequência vias internas dos bairros Ouro Preto e Castelo e retorne à rodovia Vila Avilio Machado. Conhece o Super App aprovado por mais de 15 milhões de clientes motorista. Simplifique IPVA, licenciamento, seguro e mais com o Super App do gringo. Josiele Lemos para a Rádio 98. Noventa e oito no ar. O trânsito visto de cima. Muito bem, bora pro intervalo, já estamos muito atrasados e na volta tem mais graféx. Fica aí, rapidinho. Secretária eletrônica do Maze, é. Atenção, grafite, esta charadinha é cabeluda. Vamos acertar? Eu faço a barba diversas vezes por dia e continuo barbudo. Quem sou eu? Sei não, Dona. O barbeiro! Boa! Engraçado, mãe. Um tempinho já veio e já esqueci. A pessoa falou cabeluda e eu parei de prestar atenção. Ai, meu Deus! Chega. Ô, menino. Não aguento isso, não. Também não aguento, não. Vai estar com a sua vida. Isso aí, vamos pro intervalo, não fala assim com o seu pai, não. Que meu pai, o quê? Nem é meu pai esse menino. Bora. É viado. É de 98. Você paga mais do que 100 reais na conta de luz? Então você pode começar 2024 economizando. Faça como milhares de pessoas que... Eu acho até assim, tudo bem. É o jeito do Filipão? Tudo bem. É o jeito, às vezes, mais chucro, né? Mais ríspido, mais ogro, assim. O xerecão do... O xerecão é maravilhoso. O xerec do sul, que é o Filipão. Beleza. Mas, aqui, eu tenho que explicar. O problema é que ele está sendo chucro grosso e não responde. Então, campos... Uma vez que ele está sendo chucro grosso, a gente tem uma infraestrutura diferenciada e aprenda... Comissividade no ponto mais nobre do Estoril. Comissividade no ponto mais nobre do Estoril. Lazer e comodidade. Com fraternização. Sofisticação. Vista privilegiada. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. E aí, como andam os treinos? E aí, como andam os treinos para o Intercolegial de Esportes. As inscrições já estão rolando. Vai ter disputa de FIFA para quem gosta de jogar sozinho. E de Valorante para quem gosta de reunir a galera para uma grande batalha. Na última vez, eu disse que ia ter prêmio, né? Então, se liga. Vai ter kit gamer para os primeiros colocados em cada jogo. E premiação em dinheiro também, hein? Aí sim, hein? Você estuda em escola pública ou particular? Então, não dê mole. E bora para o Intercolegial de Esportes. A disputa começa em abril. E eu já estou treinando, hein? Olá, eu sou a Néa Lisboa e você está assistindo a TV 98. Vinhos e comida de dar água na boca. Mercado da Boca. Diversidade de momentos, pessoas e gastronomia. Confira também as nossas unidades na Savasse, Buritis, Castelo e Cidade Nova. Eu estou no grafite! A pedida é viver numa boa. Com a Fênix, você vive tranquilo. Segurança eletrônica moderna, com controle de acesso, alarme monitorado 24 horas e câmeras de alta resolução. Aí sim, hein? Ainda bem que você tem Fênix. Ih, ainda não tem? É só ligar 3321-2838 ou acesse o site www.fênixsegurança.com. Fênix está em nosso DNA a cuidar das pessoas. Redação 98 Mais uma pausa aqui na nossa programação porque tem notícia para você. Belo Horizonte está entre as três capitais com os menores índices de desigualdade do Brasil e a melhor colocada do Sudeste. Isso é o que indica o estudo divulgado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, o ICS. A expectativa média de vida de 72 anos dos moradores de BH foi um dos destaques. BH também obteve a primeira colocação no índice de acesso à internet nas escolas de ensino fundamental com 100% de alcance. Os indicadores do estudo são baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para ficar sempre bem informado, você sabe muito bem, não é mesmo? Acesse o nosso portal 98live.com.br. Eu sou Eric Funes e fico por aqui, direto do Redação 98. Redação 98 Você ouve Rádio 98, vírgula 3 FM, ZYC693, Belo Horizonte. Ai. Ai. Virou, virou, virou. Muito bem, de volta com o Grafex aqui na sua rede 98. Lembrando você, nós estamos também no canal 29.1, Belo Horizonte, 22, 7 Lagoas. No YouTube também, youtube.com.br 98liveshow. E você pode nos ver também na Claro TV. Ah, gostou de ver eu falando aqui? Você pode nos ver aí na Claro TV também, canal 698. E a gente tá no app também, você pode levar a gente pra onde você quiser. Aliás, tem muita gente pra esse Brasilzão, pra esse mundão afora. No app 98live. E tem também o nosso portal, 98live.com.br E, obviamente, os 98.3, 98 FM, aonde toda essa história começou. A história começou, Rodrigo. Quer saber de você, se por acaso você tem alguma notícia pra gente, por favor? Tenho notícia, viu? Policiais, policiais prendem quadrilha que fazia obras ilegais em residências. A operação foi denominada Peão da Casa Própria. É com você, Eduardo. Boa! Peraí, que meravilla, né? É ridículo, né? Ah, dona, dá um tempo. É isso aí. Eu não sei se ele falou própria, não, mas... Falei própria. Falou própria? É porque eu falei meio inglêsado. É isso aí. Muito bem, bora então de volta com o oferecimento. Ah, 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 ah. Não assolta por aí ou não? Tá, eu acho que tá. Tô. Ah, então vamos. Olha só, tamo de volta com o Grafite aqui no oferecimento Claro. A Multicampeã do Speed Test de novo. É isso aí. É Multicampeã do Speed Test de novo. Bora comemorar. E muito. Unimed BH consulta online 24 horas pelo app. Krug Birra, primeira cervejaria dos mineiros. Nesta Páscoa, celebre com Krug todas as cervejas escuras com até 30% de desconto. Compre no site krug.com.br. E estrela... Olha só, quem que é agora aí? Estrela Bet, palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. E mgl.com.br, o site de leilões mais completo. Ô, Mazão, o pessoal quiser mandar recado na Secretaria Eletrônica. Vídeo, mensagem e texto, manda pra onde? 9... O que é que você tá com esse sorrisinho de lá? 9... O que é? É porque pobre é osso, viu? O que foi, cara? Não, que é a frase que eu vou falar aqui. Ah, tá. Então vamos nós, então. Então, qual que é o nosso zap mesmo? 993-698-98. Pobre é osso, viu? Você acabou de fazer a lista de quem que você vai convidar pro casamento, aí sua mãe te lembra de mais 50 parentes, gente. Nossa. Aí é Bobô de Uva, Cida Célezé, você faz a lista dos Bobô de Uva. Efeito errado. E a Cida Célezé que dá dor de cabeça, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Dá uma saquinha. Bicho, eu tava na época, assim, trabalhando demais da conta. Tinha um pop rock Brasil. 2008, né? Nós fizemos 2007. Foi o último 2008. Foi. Então, nós produzimos 2007, 2008. Eu falo, quando eu tava aqui, diretor artístico, viu, gente? E justamente foi no final do ano novembro, né? E eu casei no dia 15 de novembro. Então, você imagina como é que não tava a cabeça pra produzir Offspring, né? Que foi uma das bandas que tocou aqui. Melton Five. E Offspring, ao vivo, no último pop rock Brasil. E aí, cara, vários convites de casamento que eu tinha estão lá em casa. Você não manda pra galera. O cabeça, eu entreguei o dele pra o cabeça. Olha o seu aqui, ó. Eu não te entreguei na época. Tá lá em casa. Tem pelo menos uns 10 lá de convite lá em casa. De casamento. É, acontece. Acontece, é. Muita gente. Não aconteceu uma vez a pessoa ligar pra gente ao vivo no programa. O cara falou assim, ô, Dodo, ô, Dodo. Sei. A Tatiana. Não. A Tatiana deu um presente. De casamento pra uma pessoa. Quando a pessoa pegou, tinha o nosso cartão. Falou, olha só. Parabéns pelo casamento, Tatiana Eduardo. Quando a pessoa abriu o presente, lá dentro tinha um outro cartão. Tatiana Eduardo, parabéns pelo casamento. Meu Deus do céu. Aproveitou. Cara, eu vou gravar isso. Eu vou deixar no Instagram. Tem muita gente que me segue no Instagram. Tem que ser que se escuta a gente também. Eu vou fazer isso. Eu vou colocar no meu Instagram contando essa história. Sério mesmo. É muito boa. O cara contou isso pra gente no ar, né, Rodrigo? No ar, velho. O cara é primo da menina que ganhou o presente. O cartão celular não é presente que vocês ganharam, não? O casamento. Era, mas você ganha dois, três presentes, quatro presentes iguais. Você acaba, obviamente, por favor, dez presentes aqui pra pessoa. Ah, quem nunca fez isso? Eu já fiz isso. Vou confessar que eu já fiz isso. Tudo bem, meu irmão. Mas a gente não tirou nenhum cartão de dentro, cara. É. Aí não dá, não, né? Ô, Leandro, você deixou um recado aqui muito curtinho. O que foi, filho? Ô, Dudu, esse programa não vai começar, não? Já 17h20 e vocês ainda nem começaram o programa. Isso é fuso horário? Agora já é 18h18. Eu não sei, cara. Eu não sei. Um abraço. Ô, Leandro, um abraço pra você também. Ô, Israel de noite. Pá de rir. Bora seguir aqui, ó. Bora seguir. Ó, já prepara aí que daqui a pouco nós vamos ter em Fofopoque. Beleza. Com o Rafael Mazi. Mas antes do Fofopoque... Ah, não, tem que ser agora, né? Porque depois tem o resultado do nosso Pinóquio News. Você tem que perguntar pra mim se já tem resultado já. É, do Pinóquio News. Mas antes... Vamos lá, assim, então? Então, desde o ano passado, o Rafael Mazi estava gostando aí de fazer fofoquinhas aqui com celebridades, né? Sim. Quer saber de você, então, qual que é a fofoca de hoje e com quem? Tem alguma celebridade aí? Tem há muito tempo. Zezé de Camargo. Você conhece a Zezé de Camargo? Claro. E Luciano não dividem o palco. Sério? Eles não dividem mais palco. Zezé de Camargo e Luciano não dividem palco. Sabemos isso não, né? Inclusive, os fãs... Nós éramos da mesma empresa de produção, né? É mesmo? Era só Easy Rider, Leandro Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano. Gente... Aí o Easy Rider foi pro sábado. Acredita nisso? Já com... Aliás, na época era Cláudio Liza que cuidava da Inter Show e junto com ele o Franco, pai dos meninos do KVB. Mas pode seguir, me conta aqui. Aí eu só contei isso, não sei pra quê. Então, os fãs, eles estão querendo saber quando é que haverá um retorno da dupla sertaneja. Sim. Eles, por sua vez, estão seguindo a vida com suas carreiras solos. Né? O Zezé de Camargo de um lado, Luciano do outro. Apesar disso, nenhum dos dois anunciaram um fim definitivo de parceria, né? Mas há quem acredita que isso ainda poderá acontecer. Inclusive, o marido de Flávia Fonseca até já arranjou um substituto, Eduardo Costa. Então, me falaram que Zezé de Camargo e Eduardo Costa vão bolar uma dupla. Então, pra bolar essa dupla. Então, não sei se vai acontecer isso. Peraí, Eduardo Costa com quem? Com o Zezé de Camargo. Eu acho que é o... Acho que é o contrário. Deve ser Luciano com o Zezé de Camargo. Com o Luciano, não é não? É. Então é com o Luciano. E outra coisa que eu vou te falar. Eu não sei, não. Porque o Zezé de Camargo, na época, quando apareceu o Eduardo Costa, ele ficou meio bravo. Ele não gostou muito dessa história, não. Não sei. Tinha que rondar direito aí pra ver. Reza a lenda, não sei também. O atos que o Eduardo Costa colocava a cara do Zezé de Camargo no disco. E... É, ué. Que isso? Foi isso que foi o pontapé da história do Eduardo Costa. As pessoas achavam que aquele CD que ele tinha feito, o acústico lá, era um acústico do Zezé de Camargo. Por isso que fez tanto sucesso no início. E não era. Era Eduardo Costa. E era o Eduardo Costa. O Zezé de Camargo não gostou muito disso na época. Então não sei até que ponto a fidelidade realmente aí dessa notícia. Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Só aguardar quem for chegar. Mas eu acho que é o Luciano, hein? Não, não. Eu acho que é o Luciano. Se for fazer, é o Luciano. Porque o Eduardo Costa canta igual o Zezé de Camargo e tá cantando mais. A voz ainda tem força, né? Porque o Zezé já não tá tão... A voz já não tá tão bem assim. O Luciano tá com o trabalho gospel dele, né? É. E lembrando que... O trabalho gospel... O Luciano tá com o trabalho gospel com o Eduardo Costa. É isso que eu tô mostrando. Eu só ia falar uma coisa pra você. Que deixe bem claro que uma das melhores segundas vozes do Brasil em sertanejo é a do Luciano. Caramba. Os caras podem olhar e falar, ah, o Luciano, por causa do filme, né? Foi... O Zezé fez de tudo pra ele cantar, mano. Uma das melhores segundas. E parece que o... Não, o Christian, Ralf, o Zezé de Camargo e o Luciano, o... O Chitão. Chitão. O Chitão também faz uma segunda voz. É, pô, você é doido. E o Eduardo Costa fez uma harmonização facial. E o Eduardo Costa... Que ficou perfeito a harmonização facial dele. De quem? Eduardo Costa, parecia a nova de Chuck. Agora tá lindo. Para, velho. Ele é lindo, agora tá bonito. Ele foi até convidado pra fazer o novo filme do Máscara, Mas. Ah, é? Para. É, chega já. Já foi conversinha? Ô, deixa eu te falar uma coisa aqui, ô, Luciano. Se você não conseguir levar o Eduardo Costa, que vamos ver como é que o Zezé vai aceitar isso aí. Vamos ver até que ponto que essa notícia é verdade. Porque vindo do Más e tudo pode acontecer. Você leva o Tony Max. Olha só o Tony Max. É imitador. A galera que ouve o Grafx lembra muito dessa música. Você que não lembra ou nunca ouviu. Olha só. É igual o Zezé de Camargo. Tony Max. Manda ver, meu irmão. No dia que saiu de casa, o Dudu me disse que ia se mudar. Então deixou crescer os cabelos e no Easy High dele foi. Morou no Novo Agameleira, também no Barroca e no Santo André. Morou no Taquariu e no São Gabriel. No Jardim dos Pirineus. Dudu morou no Ribeiro de Abreu, no Milionários e no Chambilá. Do Eldorado e também na Serra, na Vila Flores e no Jaraguá. Dudu morou também no Havaí, lá no Tupi e também no Barroca e no Barroca. Dudu morou lá no Santa Tereza, em todos os bairros de BH. Impressionante, né? Brincadeira, né? Impressionante. Impressionante. Tem uma segunda voz dele aí também, sensacional no fundo. É, sensacional. Tony Max. Só que agora é o Zé de Camargo mesmo. É, o Kioma mandou aqui, ó. O Kioma mandou o quê? O Kioma falou que o Zé de Camargo e o Luciano, eles irão se apresentar no rodeio de Barretos esse ano. Os dois juntos. Mas essa notícia, que é isso? No site que eu peguei, é atual, gente. A notícia que é essa, cara. Não, essa de Barretos. Ele mandou outra aqui, ó. Não era o Eduardo Costa que colocava a foto do Zé Zé, não. Quem colocava era o Pirateiro que vendia essa gravação. Ah, tá vendo? Tem a história. Então, assim, a gente só tá passando aqui que é bom, sabe por quê? A gente não sabe nada. A gente tem que tomar vergonha, que a gente não sabe nada. A gente solta a notícia e deixa que a nossa imensa audiência nos ajude. Eu sei que ela nunca compreendeu. Postei isso aí correndo. Postei isso aí correndo, né? Arrumou um problema pra gente ainda. Esse programa é o único programa da casa, eu acho, que não tomou processinho. Eu acho. Vamos nós, então, aí. Cascar e o fraco. Na sola aí, Rodrigo Rodrigues, tem mensagem pra galera aí, por favor. Carro pra lá, Cascar e pra cá. É mapa do carro. Você que tá precisando vender seu carro em menos de uma hora, sem preocupação, sem dor de cabeça, você vai procurar o site mapadocarro.com, lá você agenda uma avaliação gratuita. E aí, não importa se seu carro tá com alguma pendência, se tem financiamento, mapa do carro resolve. Ela vai quitar seu carro e vai vender seu carro, botar o dinheiro na palma da sua mão. Faz o seguinte, faz igual o seu Honório, que ligou pra mapa do carro e já vendeu vários carros. Ligou pra onde, seu Honório? Liguei pra 991798000. Oi? Qual o telefone, seu Honório? 991798000. Qual que é o site? Eu falo pra você, é mapadocarro.com. É isso, porque mapa do carro é o quê? É o quê? É Tchepa. Carro pra lá. Olha só, Ramon, deixou o recado aqui da secretária. Fala, Ramon. Fala, seus tanga frouxa. O que é isso, cara? É isso, cara. Da Rádio 98. Qual é? Lá, saíro do Du, Maze, Rodrigo, Nassif, que é Ramon Costa de Contagem. Passando aqui novamente pra convidar a galera aí. Daqui a pouquinho, 9h09. 8h30, lá no Mackenzie, da segunda rodada da semifinal, pra saber quem vai pras finais aí da Superliga B, tá? Então, daqui a pouquinho, se o Mackenzie ganhar hoje, tá garantido a Liga Principal. Então, vamos dar essa moral aí. Falou um quilo de alimento não perecível. Espero vocês lá. Aí, da última vez, eu pedi aí um molador pro Maze. Vocês não mandaram, não, tá? Então, manda aí, Maze. Molador. Valeu. Valeu, velho. Abração pra você e pra todo mundo aí no Mackenzie. Viu? Boa sorte pra vocês aí. Manda ver. E manda notícia pra gente depois, viu, Ramon? Valeu demais. Vai lá, Marzão. Pode mandar aí. Enquanto tem a recada da Eunice aqui também. Ô, molador! É isso. Oi, Eunice, chega aí. Deu até eco. É, ué. Eu botei o eco aqui também. Deu uma reforçada. Boa tarde, meus queridos. Amém, Eunice. Passando aqui pra já desejar a vocês uma feliz Páscoa. Que nosso Senhor Jesus continue iluminando, abençoando todos vocês. Amém, querido. Um beijo grande, Rodrigo. Beijo. Maze, Eduardo e Nacife logo, logo de volta. Pra te abrilhantar mais ainda. Eu amo muito vocês. Deus abençoe sempre. Um beijo grande. Deus abençoe você também, Eunice, e toda a sua família. Obrigado pelo carinho. Você sabe que a gente também ama você. O Bruno Marcial. Cara, já pensou que doideira. Seu Fofopoca é falando da Anitta que levou o buffet lá pra Maia. Que doideira, hein? Valeu. Falou o Bruno de Belo Vá. Muito bem, meu querido. Não é, mas agora a gente vai saber. A gente vai saber com o Leandro Massola. Leandro Massola chegou a vez. Agora o resultado do Pinoc News é fake ou é fato. Vamos então pra primeira notícia, meu irmão. Olha, a Anitta foi celebrar seu aniversário em Miami. Queria comer umas coisinhas brasileiras e gostaria de levar o buffet para a sua própria festa, contratando um avião. É fake news do Lombardão. É boatos. É, eu falei, né? Porque lá em Miami ela pode ter essas coisas se ela quiser. Comida brasileira lá. Ela tá coalhada de brasileira, cheia de sul-americano lá, bicho. Então pode ter, pode ter. Mas assim, como vocês foram, eu falei, não, não vou. Eu vou ser diferente. E eu falei, igual o Rodrigo. Rodrigo fala isso, cara. Eu se estrepei. Se estrepou. Se estrepou. E a segunda notícia, o Distrito Federal tem a mesma população do país inteiro da Jamaica, com 2,8 milhões de habitantes, cravado. Ou seja, um Distrito Federal nosso aqui, que vale a gente chamar um país inteiro. Por isso que esse Brasil é gigante. Por isso que tem tanto problema também, Eduardo. É isso aí, garoto. Essas coisas eu fico sabendo. Agora eu vou ficar sabendo, dizendo, Anitta, que vai, sei o quê. Ah, perdi a macaco. Mas acertamos. Acertamos, gente. Mas e Rodrigo vão ver o show do Mágico, Klaus. Olha só, muito bem, então. Vocês acertaram. Pode ir lá assistir, então. Pode assistir aí o show do Henry e também do Klaus, tá bom? Henry. Que eu quero que eu sou a Henry. Eu quis falar Henry. Henry. Henry e Klaus, ok? Quem que acertou aí? Karina o quê? Karina Fernanda. Tá, mas tem som dois. Karina Fernanda do Ardão que acertou. Não, mas tem outra. Tem som dois aí, ó. Maria Cecília Veloso. É a Maria Cecília Veloso, final 13,68. Aí, tá vendo? Vocês que falam que o nosso programa é visto e escutado só por homens. As mulheres estão imperando nesse programa. Boa. Nós temos uma... Nós temos uma... Uma produtora que foi pra praia transparente e voltou com cor de palmito. E aí? E aí? Olha só. E falar que Bia estava de férias... Ó, gente, vai viajar, está sem tempo aí pra olhar todos os detalhes? Então esqueça a parte burocrática do visto e deixa a visa muito cuidar de tudo. É o Noemazão. Mais de 4 mil vistos e também, ó, foram aprovados. E tem detalhes. Em 23 anos de mercado, a Avisa Mundo faz assessoria completa, cuidando da parte de documentação, até as orientações e dicas pra sua entrevista lá no consulado, que é a hora, que é o momento que não passa nenhum alfinete. Exatamente. E olha, olha, já passou de 400 mil vistos, tá? Ó, e tem um especial... Já falei isso já. Já, mas... Você vai no especialista. Você falou 4 mil vistos. Falei 4 mil, não. Não tem condição de falar 4 mil. São 4,6 mil vistos, eu falo de todo dia. Você falou 4 mil. São 4,6 mil, menino. 4 mil. Então garanta um especialista cuidando dos detalhes do seu visto americano e de vários outros países como Canadá, China, Japão, Austrália, Nova Zelândia e muito mais. Na Amazão. Traga praticidade pra sua viagem e deixa a burocracia com a Avisa Mundo. O zap é 3309-9449. 3309-9449. Entra agora no Instagram, arroba Visamundo com S. Entra lá, gente. Entra lá. Entra agora no Instagram, arroba Visamundo com S. Ou www.visamundo.com.br. Procure já Visamundo e sonhe sem fronteiras. Muito bem. Ó, já tem mais um último recado da Secretaria Eletrônica da Mãe do Maze. Lé, 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 o Taz gosta. Lé, 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 o Mãe do Maze, piadas. Lá, lé, lé. Aí, ó, o Camarão volta com os players, né? Voltou com os players e voltou também com o Taz. Lé, 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 os players. Taz tá de volta a jogar. Lé, 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 lé. Bem que pode o negócio desse, cara. Vamos fazer o seguinte. Esse Camarão ainda arrumou namorada ainda. Você acredita? Eu acredito, eu acredito. Olha só, tem notícia do trânsito pra você aí? Ó, chega aí, pode soltar. Chega aí não, solta aí. 98 no ar. Essa sereia do bolo. O trânsito visto de cima. Pausa notícias, mas... Quem segue pro Rio passa perto no anel rodoviário. Agora quem vai pra confisa, sou Pocotaina Cristiano Machado. Carreta interdita, faixa central, próximo da estação 1º de maio. Motorista reduz desde o bairro São Paulo pouco antes do anel rodoviário. Além do entorno da estação São Gabriel, o trânsito já é complicado devido às obras, mas hoje tá ainda pior. Você que deixa o centro, se programe, porque na Avenida Antônio Carlos também tem pé no freio do Cachoeirinha, até o encontro com a Pedro I. Acesse Fiat e no novo plano da Fiat você compra direto da fábrica com desconto de R$ 7.100 no Fiat MobiLike Zero. Vem aproveitar. Josiele Lemos para a Rádio 98. Obrigado, Josiele. 98 no ar. O trânsito visto de cima. O que que é, rato, desgramado? O microfone do Fiat tava aberto, a dona lá no helicóptero, custando cada no tiro. E o Fiat rachando o saco. É, eu deixei aberto aqui o microfone, eu não sabia que ele ficava rindo desse jeito. Ficou legal demais, hein? É, você tá rindo de quê, velho? Ah, doce, eu, hein? Que graça. Ele é o bolo, esse erigino. É, duas coisas juntas, né? Isso aí. E você é a ostro, né? Vamos pro intervalo e voltamos já, mas antes, último recado da secretária eletrônica da Mãe do Maze. Léo, Léo, Taz gosta. Léo, Léo, Mãe do Maze, piada. Sai fora, Taz. Secretária eletrônica do Maze, é. Vamos aí. Atenção, grafite, essa charadinha bacana. Vamos acertar? Tentado. O que tem corrente, mas não é bicicleta. Sei não. Tem rosca, mas não é parafuso. Sei não. O que que é, minha gente, querida? Não sei, Dona. Lampada. É isso aí. Boa. A gente vai para o intervalo e volta já. A senhora falou, tem rosca, eu pensei que era o Rossini. O futuro chegou com o movimento híbrido Kia. Na Kia Brisa, você encontra uma nova linha de carros híbridos unindo o melhor da tecnologia ao compromisso da Kia com o meio ambiente. Tenha um carro com o melhor... Para esse Dia das Mulheres, eu vou tomar emprestadas as palavras da escritora poetisa indiana, jovem, a Rupi Kaum, que diz o seguinte, qual é a maior lição que uma mulher pode aprender? E desde o primeiro dia, ela sempre teve tudo o que precisa dentro de si mesma. Foi um mundo que a convenceu que ela não tinha. A Rupi, ela escreveu um livro que virou fenômeno editorial, que é Outros Jeitos de Usar a Boca. Um livro de poemas sobre a sobrevivência, sobre a experiência de violência, o abuso, o amor, a perda e a feminilidade. Viva nós, mulheres. Autovib Hyundai garante! Não vamos perder negócio neste mês! Pagamos 100% da FIP do seu semi-novo na troca pelo novo Creta! Isso mesmo! 100% da FIP e não para por aí! HB20 hatch a partir de R$ 79.990 ou caixa zero! E tem mais! HB20 Sedan pelo preço de hatch! Sim, você não ouviu errado! Preço de hatch no Sedan! Venha fazer o melhor negócio com a Autoville! Quem quer Hyundai, quer Autoville! Em Belo Horizonte e Contagem! Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Ai, ai meu Deus, tem que trabalhar! E os oscars também! Você ligou para o SAC 98! Para ouvir uma piada ruim do Maze, Tecle 1. Mas se você quer falar com algum de nossos atendentes, é só continuar na linha. Ai, tem aqui um pedido aqui, ó. Natália C.L. Tempone. Maze, assim você me mata. Minha vida não vai ser a mesma depois de suas traduções. Que pena, né, linda? Infelizmente. A fruta que você gosta, eu chupo até o caroço. Para escutar o golfinho do Agroaldo, Tecle 1. Mas se você quer falar com algum de nossos atendentes, é só continuar na linha. Show de ilusionismo na verdade. Chega! É a coisa que você quer falar com algum de nossos atendentes. Só se a coisa que você quer falar com algum de nossos atendentes. E a experiência inesquecível, repleta de mágicas e inovação tecnológica. Garantindo o melhor do ilusionismo. Ingressos à venda em eventim.com.br e na bilheteria do teatro. Realização Impar Shows. Me dê motivo. Olha o sucesso de Tim Maia. Me dê motivo. É sucesso. Me dê motivo. Tudo bem, Tim. Me dê motivo. Me dê motivo. Sucesso. Grafite. Me dê motivo. Me dê motivo. Me dê motivo. Me dê motivo. Tô de bom pra você. Chegou a hora de dar um up nas suas aventuras. A Valence preparou uma oferta imperdível pra você. Aproveite agora mesmo um super bônus na troca do seu seminovo. E o IPVA 2024 totalmente pago. Mas atenção. Essa é a sua última chance. Corra para a Valence Jeep e faça seu test drive. E não se esqueça, Jeep é na Valence. Jeep é na Barão Homem de Melo 3420. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Você ouve Rádio 98.3 FM. ZYC 693 Belo Horizonte. Muito bom. De volta com o Grafex. Você sabe que pela manhã, na 98, às 6 da manhã, tem o Rota 98. E a gente aqui no Grafex tem o Arrota 98. Vamos procurar saber agora como é que tá o trânsito. Tá ruim demais. É, mas como assim? Tá sempre agarrado. Valeu, garoto. Brigadão, viu? É isso aí. Olha só. Tá ouvindo aí? Sim. Pois é. Então, se você tá ouvindo, já sabe o que que é, né, gente? É o mosquito da dengue. Ó, e ele tá muito mais perto de você do que você imagina, hein? É, né, Rodrigo? Exatamente, gente. Ó, os hospitais de BH e de Minas estão lotados. Então, por isso, ó, use repelente. Cuide da sua casa, do seu terreno, da sua família. E seja também o fiscal da dengue. Você pode, em caso de risco, é só ligar 156, tá? 156. A dengue mata. Então, faça a sua parte. Cuide-se. Muito bem, Rodrigo. Boa. O Lucas, deixa o recado aqui na secretária. Fala, Lucas. Boa noite, seus desagradáveis, necessários e inconvenientes. Aqui é o Lucas, do Bairro de Indústria. Ô, Dudu, você não entendeu a piada do rapaz aí, não? Tá certo. Ele falou, nenhuma palavra brasileira começa com N. Nenhum. Uma palavra brasileira que começa com N. Nenhum começa com N. É uma palavra brasileira. Boa noite. Eu sei, meu querido. Eu só queria dizer que o Jordani fica já na véspera de feriado, já mandando essas coisas pra gente. Eu quero agradecer muito a você, porque o Mazi, na hora, ele falou que era isso. O Rodrigo, na hora, falou que era isso. Calado. Eu fiquei calado. E também, é isso que eu quero dizer. É. Não, cara. Você viu que tem um tom aqui. Quem cala, consente. Mas você viu que cala, consente. Você viu que tem tom de ironia? Contém ironia aqui no meu comentário. Nassif, então, que é o mais inteligente da turma, não falou nada. Deixa eu ver aqui. Ô, Érica, chega aí. Ei, turma do grafite, pode parar com essa palhaçada aí. Amanhã não vai chover, não. Ô, Dudu, palhaçada, senhor. Ô, Rodrigo, então, eu nunca mais vou no show no Banaldete, não. Rodrigo falando que Esmeraldas vai chover. Vai chover. Eu tenho obra de telhado pra fazer amanhã. Danado. O que você tá falando é a Landerson. E Érica, beijo. Ô, Landerson, eu olhei aqui no celular, velho. Vai chover, Esmeraldas. Ô, Landerson, quero dizer pra você que, né, a informação pra vocês dois... Ô, Valadares, não vai chover, por exemplo. Valadares. Valadares até calor pra danar. Valadares não vai chover. Ô, Vinícius Lacerda. Putz, tô escutando o programa no foninho aqui. Barulho do mosquito incomodou mesmo, viu? A propaganda deu certo. É isso aí. A ideia é essa, viu? O Alanderson, eu vou mudar o nome dele pra Alaganderson. Alaganderson. Alaganderson, quem está? Então vai pra... Como é que... Pra onde ele quer ir? Esmeraldas, Esmeraldas. Pavela da Maré. Alaganderson. 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 Ô, Diego... Ô, aliás, desculpa, é o Diogo. Fala, pessoal do Grafite, tudo bom? Tudo bem, irmão. Maze. Ô, queridão. Sugestão do Maze aí, ó. Biba News, o jornal dele. Fala, Rodrigo. Fala, Leandro Nassif. Fala, zumbi dos jantares. Tudo. O que é isso? Braço. Eu tô cheio de apelidinho agora. Onde o zumbi dos jantares foi demais. Já se assistiu. Ô, Joseph. Ô, Joseph. Como é que vocês acham hoje? Se você for pra Caipê, você vai alagar. Se você for pra Sete Lagoas, você vai alagar. Se você for pra Jabuticatubas, você vai alagar. Vai alagar. Se você for pra Serra do Cipó, você vai alagar. Vai atolar. Abraço, Joseph. Ô, irmão, um abraço pra você também, viu? Joseph. Tudo de bom pra você? Ó quem tá aqui, ó. Chega aí, Jordani. O que você quer agora, Jordani? O que você quer? Quer ver que ele vai falar alguma coisa do negócio do nariz? Da palavra? Segura, ó. Segura. Boa tarde, aposentados do rádio. Que isso, cara? Ô, meu Deus. Ô, Eduardo. O quê? Você fica falando do Mazi, que ele lê mal. Realmente, ele lê mal pra caramba. Mas, véi, você também não sabe ler, não, Eduardo? Olha a postagem lá, Eduardo. Nenhuma. Vírgula. Palavra da língua portuguesa, vírgula. Começa com N. Você também não sabe ler, não, Eduardo? Engolindo na vírgula. Nossa senhora. O Jordani aqui. Por que só eu? Não sei que nem, véi. Por que só eu? Não sei que nem, véi. Eu tô falando. Tá de ver, Israel. Dá um tempo, dá um tempo. Vai Israel de novo. Vai te catar, véi. Agora, Jordani, não tem só eu aqui, não, véi. Por que só eu? Por que só eu? Mas a audiência espera que você... Sérgio Gonçalves e João Pessoa tá vendo a gente. Um abraço, Sérgio Gonçalves. Ô, Sérgio Gonçalves, diretamente de João Pessoa. Obrigado pela sua audiência. Ô, Nilo! Dudu, Nacif, Márcio, Rodrigão, Roparia. Boa tarde. Aqui é o Nilo de Sabará. Fale, irmão. Deixa eu falar com você, Dudu. O que é? O Magávio ainda passa, Professor Perigo, na TV RB, na TV RB, Rede Brasil. Sabará pega no canal 14, só que passa depois de meia-noite, ok? Um abraço pra vocês aí. Ô, Nilo, obrigado pela lembrança. Passa, é mesmo. Não passa só o Magávio, não passa... São várias séries antigas que passam, mas passam justamente depois de meia-noite. Então tem várias aí, tem séries, seriados lá que o Rodrigo adorava quando era criança. Viu? Tem umas séries boas depois de meia-noite, eu vou indicar pra vocês. Não vai nada, obrigado. Não quer não, viu? Abraço pra Siriaca. Beijo, Rodrigo. Ô, como é que é a chama? Siriaca. Ô, Siriaca! Beijo pra você e tudo de mó. Ô, Demetro, chega aí. Fala, cambada de tronchas. Ó. E aí, doido? Demetro, de Sérgio Tagoso, cara, nesse trânsito terrível aqui, de BH pra Sérgio Tagoso. Nós, já que vocês estão falando de nome aí, tem um chegado meu que trabalha na empresa que eu trabalho também, só que ele é do Pará. Ô, Rodrigo, ele chama Onésimo. Ó. Abraço pra vocês aí, viu? Abraço. Ô, muito bem. Ô, Bia, você gravou lá o Coelhinho? Gravou? O que que é? Falou? Não falou nada. O Gui tá editando. Ah, tá. Muito bem. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Enquanto ele não tá chegando aqui, é, podia... Depois a gente passa aquela do... É o Jackson David que encontra com o Coelhinho? Isso. Isso é engraçado. O Jackson dele. Olha só, gente, o que não é engraçado é você não cuidar da troca de óleo do seu carro, hein? Super troca de óleo estouril, a melhor do Brasil. Leandro Nassola, diretamente aí de Casa Branca. Tá chovendo ainda ou parou aí? Tá chovendo bastante, Duardão, sem parar um minuto. Bora lá. Então fala pra gente da super troca de óleo estouril. Você que tá pegando estrada aí no feriado, vai com cuidado, vai tranquilo. E espero que você tenha feito aquela revisão, aquele check-up geral no seu carro. E pra fazer isso, lembre-se sempre da super troca de óleo estouril. Aquele alinhamento, 3D, o balanceamento. Cuidar das partidas de freio. Importantíssimo aí pra quem tá pegando estrada. E lógico, a troca de óleo e troca de filtros. Sempre fundamental pra manutenção do seu veículo. Às vezes uma simples troca de óleo que você tá adiando, você pode perder o motor do seu carro. Então não dá bobeira não. Vai lá que você vai ser muito bem atendido. Na rua Paulo Piedade Campos, 262, no bairro Estoril. No Instagram, arroba supertrocaestoril. O telefone 3378 1522. A super troca de óleo estoril é simplesmente a melhor do Brasil. Muito bem, meu querido. Muito bem. Ora, enquanto então o nosso guim tá editando, quero saber de você, Rafael Masi. Podemos já dar um presente pras pessoas? Sim. Pra nossa imensa audiência, você vai cantar Madonna, não é isso? Madonna, é. No nosso karaokê de hoje. É. Isso. Então vamos. Vamos. Isso. Então vai então. Já pode levantar, pode ir. Isso. A gente espera. Barulhada da nova. Pode ir aí. Olha. Ô gente, ó. Fala uma coisa pra você aqui. Daqui a pouco o programa já tá indo pro espaço. O que você tá fazendo aí? O que aconteceu? Vou pegar o fone. Ah tá, você tá sem fone. É isso aí. Não dá pra... Olha, velho. Ó. Olha. Mexendo a gaveta de pulseira e colar, não é? Ó, enquanto você tá... Nossa, velho. Enquanto você tá mexendo, eu vou fazer o seguinte. Vou relembrar aqui então o coelhinho da Pásco encontrando com o Jackson David. É bem rapidinho. Tá fazendo barulho, velho. Coelhinho da Pásco aqui, trazes pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Coelhinho da Pásco... Noxonzeira, hein? Trazes pra mim. Ó, qualidade boa, né? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Muito bem. E agora, pra você que ouve esse programa, pra vocês crianças, é chegado o momento de Jackson David encontrar com o coelhinho. Mas pelo que eu percebo aqui, é o coelhinho quase da Páscoa. Quase. Então, pra você aí, marmanjo e marmanjas que lembram do coelhinho da Páscoa, né? Ganhando o seu ovinho no domingo de Páscoa. E agora, pra criançada, chegou o momento de Jackson David e o coelhinho, na minha opinião, quase que da Páscoa. A voz do coelhinho. Oi, Jackson David. A voz do coelhinho. Vem cá, Jackson. Senta aqui no meu colo. Isso. Olha só que bonitinho. Que legal você chamando o Jackson. Você nunca fez isso. Chamar o Jackson David. Jackson David, tudo bem? Oi, gente. Rafael Márcio, como é que você tá? Ah, eu tô bem, cara. Jackson David, e você? Fala com isso. Deixa eu começar. Ô, Márcio, sai fora. O que estiver pronto aí, avisa aí pra nós aí. Nós estamos esperando aqui. Tudo bem? Tá pronto? Você tá sumido do programa aqui, depois que você teve lá no primeiro. Infelizmente, vocês vão ouvir isso depois. Tem gente me xingando agora? Tem gente me xingando agora, não tem? Mas vamos tocar amanhã pra vocês. Então, amanhã, que ideia, amanhã, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Lembrando que temos programa ao vivo. Só não tem a plateia lá, 98, mas que volta na outra sexta-feira. Bora aí, meu querido. Tá ótimo, viu? O programa de amanhã tá ótimo. Isso. Vamos nós, então. Você tá pronto? Tá ótimo por quê? Aqui a gente gravou. Março do ano passado já tava pronto. Mentira, gente. A gente vai estar ao vivo aqui amanhã. Tem nada disso não. Muito bem. Vamos lá, então. Ô, meu querido Teufi, pode colocar a base de Madonna. Qual que é a música da Madonna que você vai cantar? É a música, eu esqueci, mas ela tá ali. Putz. Pode soltar, então, aí. Ela tá ali. Ela tá ali. Isso. Ela tá ali, tá? Eu ponho o retorno pra ele aqui, gente. Pode deixar. Hungupe. Como é que chama a música? Hungupe. Hungupe? Eu nunca ouvi essa música da Madonna. Meu Deus, solta, então. Conriupe. Isso. Olha lá, hungupe. É, hungupe. Peraí, o que quer dizer isso aí na sombra? Já foi. Bora, galera. Na palminha. Animação. Animação. Aumenta. 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 Você bateu a boca? Bati a boca. Peraí. Sério mesmo? Você bateu a boca na televisão? Não, eu bati a boca na TV aqui. Meu dente quase quebrou. Você cortou a boca? O que tem essa imagem, velho? Minha boca tá latejando. Que isso, cara. Sai sangue pra dar audiência. Sai sangue. Caiu mesmo. Tô brincando, não. É sério, gente. Não foi gracinha, não. É porque o palco tem um degrau. Pra você que tá no rádio, o palco tem um degrau. Ele perdeu o espaço de degrau. Caiu, já foi equipe. Ficou de quatro ali, ó. Caiu a... Caiu a cara. Caiu com a cara na televisão. Quase quebrou a boca. Pô, gente. Tem que pegar essa imagem, pelo amor de Deus. É, não sei se vai ter essa imagem. Meu dente tá meio bambu lá frente. Você tá falando sério? Não fica mexendo então, não. Mexe, não. Mexe, não. Olha só, a Bia tá falando que na hora que você caiu, a gente apontou na TV. Ah, é? Mas e se você não perder aí os seus dentinhos, eu vou te dar uma dica pra você comer uma feijoada no balde. É bem quente mesmo. Come só um caldinho, mano. Come só um caldinho. Bem quente mesmo. Olha só, Mr. Bean. Mr. Bean feijoada no balde. É isso, mamão, um baldão de feijoada. E é isso mesmo, gente. Olha, é muito bom, é muito gostoso e é bem feito aí. São sete lojas espalhadas por Belo Horizonte, sempre pertinho de você. Se você tiver aí com água na boca, hoje, véspera de feriado, é um dia bom de você pedir. É ou não é, Rodrigo? Tem o pequeno, tem o triplo, tem o família, o tamanho que você quiser o balde, viu? Pra você que tá com o dente meio bambu, pede o família mesmo, sabe? Família mesmo. Que aí você já aproveita o caldo, sabe? E depois você vai na cola e tal, que ela pode pedir a mais magrinha, mais graúda, do jeito que você quiser a feijoada. E vem com todos os acompanhamentos, arroz, farofa, vinagrete, vem com tudo, com tudo. Vem separadinho nos recipientes, tudo bonitinho. Vem caprichada a feijoada do Mr. Bean. Vai lá no Instagram agora, o primeiro vídeo que você vê lá vai dar água na boca, eu tenho certeza. É MR Bean feijoada. O Bean se escreve B-E-A-N de nariz, M-R Bean feijoada. E o site é mrbeanfeijoada.com, se delicie, se farte com Mr. Bean feijoada. É, muito bem, bora então, é isso aí. Pra você que quer saber notícias do trânsito, bora, pode soltar, meu querido, teu filho. Manda ver aí, meu irmão. Fique à vontade. 98 no ar. O trânsito visto de cima. Quem tá indo pra rodoviária vai pegar o busão e também quem vai dirigir lá no entorno. Encontra bastante dificuldade, chegada ao Viaduto B, com trânsito intenso desde a Pedro II e também Antônio Carlos. A BH Trans já realizou as interdições do feriado prolongado de Semana Santa. Acesso do Viaduto B pra Rua dos Caetés está fechado, assim como a área de desembarque da rodoviária para Paulo de Fronten. Paulo de Fronten é interditada, com isso o motorista sai pela Rua dos Caetés. Rua do Acre e Avenida Olegário Maciel estão intensas. Você que vai pra rodoviária mais uma vez, se programe. Festival do Piso Alté do Santa Cruz Acabamentos, com até 10x100 juros. Piso em Cefra, acetinado, semi-gresli, 74x74, 29,90 ao metro quadrado. Josiele Lemos, para a Rádio 98. 98 no ar. O trânsito visto de cima. Ô, Nassola, tá saindo um... Tá saindo um sanguinho aqui da boca do Maz aqui, viu, velho? Nossa, mentira. O degrau desgramado. A culpa é do degrau, né? Eu sei que tinha que estar olhando, a hora que você estava dançando e empolgou com a Madonna ali, não? Ah, para com isso. Gente, o Biquíni Caladão tá chegando dia 13 de abril, sábado. Vai ser aqui, ó, com o show Através dos Tempos. Um show de grandes sucessos. Você não pode perder. 13 de abril, na Arena Hall. Garanta seu ingresso pelo Simpla. Realização em Pan Shows. E você já sabe, né? Fiquem ligados e ligados na promoção aqui na programação da 98, que tá rolando ingressos pra vocês aí. Nós aqui do Grafito, não tinha nenhum até hoje. Bora! A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Bora! Oferecimento, claro. Ah, claro, é multicampeão do Speed Test de novo. Bora comemorar! Unimed BH, consulta online 24 horas pelo app. Krug Birra, a primeira cervejaria dos mineiros. Nesta Pásco, celebre com Krug. E todas as cervejas escuras com até 30% de desconto. Conta no site krug.com.br. Estrela Bet, palpitar é bom, grátis e ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. E mgl.com.br, o site de leilões mais completo. Tchau, Bia! Tchau, Telfi! Tchau, família Grafite! Tchau, irmãos! Tchau, Telfi! Tchau pra você, obrigado pela sua audiência sempre. E lembre-se, alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. Tá chegando 98 Talks, amanhã às 5, ao vivo. A gente tá de volta. Fiquem com Deus, obrigado, tchau! Isso é tudo, pessoal! Seu time campeão, pizza. Para curtir com os amigos, pizza levou um fora. Tive Covid três vezes e dengue uma, né? Eu preferia ter, pela reação que eu tive, mais três Covid e nenhuma dengue. Realmente, porque o corpo fica muito dolorido. Manchas pelo corpo, dor na cabeça, assim, muita dor no fundo do olho. Tive vontade de ficar na cama, dinheiro e a única coisa que... Tive a curtir com Deus, que eu me deixei o tempo que eu fiz. Tive a curtir com Deus, que eu te ajude a curtir com você. Mas por o tempo para o dia a eu,, eu não me cheguei.